Muito boa noite a todos, vamos começar mais um episódio de Hells Rebels. Tivemos um hiato aí no nosso jogo de quase um mês, acho que foi mais de um mês na verdade, por N problemas que tivemos, aí eu tive uns problemas, eu fiquei gripado, fiquei sem voz, e agora estamos voltando a jogar, né? Agora, tudo que vocês escreverem no chat aqui, tanto do YouTube quanto do Twitch, vai ficar imortalizado na stream, vai aparecer aqui embaixo, parte do chat do Rovin, a gente tem o chatzinho do chat, o chatzinho do chat foi ótimo, tem um passinho pro chat. Tudo que vocês disseram poderá estar gravado pela nossa stream. Segundo, semana que vem, quarta-feira a gente vai ter Jade Regent, que é a nossa outra campanha, a gente vai voltar a jogar também, e diferente do que nós vamos jogar, que são apenas quatro jogadores, a gente vai ter dois jogadores votativos, que vão jogar com a gente. Caso algum de vocês queira participar também com o jogo votativo de gente mais pra frente, vocês podem se inscrever na nossa página lá do Facebook, tem o link pra vocês participarem com o jogo votativos. Bem, anúncios feitos, vamos começar o jogo então. Como de prática, já aqui, vou pedir pro Gnomo fazer a recapitulação da sessão passada. Judia, né? Vamos lá. O bicho quer que eu puxe uma sessão de um mês atrás. Se não me falha a memória, a gente foi intervir na excruciação que ia ter na cidade. Então a gente já tinha informação que uma das ordens de Hell Knight foi excomungada, né? Não sei se excomungar é a palavra certa, mas foi excomungada, foi abolida, foi destruída, sei lá. Tirou seus poderes. E a gente sabia que teve um NPC que passou a quest, que eu não vou lembrar quem que era. Era o cara que tava naquela taverna lá. Era uma mulher. É. Que foi do lado da taverna da mulher do Doce que o Fael ficou chavecando que a mulher que tinha um taparouro. Ela passou meio que uma quest pra gente, né? Que a irmã dela, eu acho, ela fazia parte dessa ordem e ela tinha sido presa. E ela acreditava que ela ia ser a primeira nessas excruciações, né? Que era pra gente salvar. Bom, então a gente resolveu que foi fazer isso, né? Sabino era o nome de um professor de física mesmo. Enfim. Aí a gente foi lá salvar a galera, então a gente simplesmente chegou na praça, separou o nosso grupo em dois grupos. Um grupo que seria responsável por pegar os prisioneiros, né? Separar eles e o outro pra chamar atenção pra trair os guardas. Bom, basicamente, né? Tocamos o terror lá, matamos os guardas, desmaiamos o outro, jogamos um no buraco que ficou cego depois de tomar um... errar um tiro de arco que pegou na cara dele. O cara tava cagado, velho. Tava cego, surdo, caiu no buraco. Ele era um músico. Segundo o Caio. Bom, enfim. Aí salvamos o cara. Aí os caras correram, pá, não sei o que, a gente correu também. Eu fiz um fireworks pra dar uns bônus pra galera, pra cegar a galera e a gente vazar na braquiara. Correr do baquinão. Assertar do bonde. E depois disso, nós conversamos com a mulher que a gente salvou, que era da horda de Hell Knights lá. Que era uma moça de cabelo preto. Eu não lembro o nome dela, mas era uma negona, se me falem a memória. Uma dele na tela, e a Hortência... É, essa é, a Hortência Lier. Então, a gente conversou com ela e ela falou que pra gente ter uma ajuda, né? A gente ter algum apoio, principalmente em relação aos trunes e aos Hell Knights que chegaram na cidade. Agora, a gente devia conversar com o chefe da ordem dela. Principalmente porque a ordem tinha sido abolida. Então, ela nos deu as indicações. E que era pra gente encontrar um sacerdote que ficava num buraco aqui perto do mar. Que era tipo aquela galera do Game of Thrones, do deus afogado. Pois esse sacerdote era mais ou menos a mesma coisa. O brother Gembae. Então, basicamente, eles pegavam os corpos das pessoas que morreram afogadas. Morreram no mar, que chegavam na orla e cuidavam desses corpos. Bom, a gente conversou com eles. Eles falaram assim, não, beleza, o cara tá lá embaixo. Se você passar pelo guardião, papapá, papapá. Aí a gente desceu, entrou numas catacumbas lá. Passamos por alguns guardiões. Simplesmente porque eu dei um beijo numa estátua lá, né? Fiz um boca a boca lá. Depois a gente desceu. Até que tinha uns golems de corda. Mas eles não lutaram com a gente porque a gente era puro de coração e limpo de alma. Enfim. Depois de um tempo, a gente encontrou lá o... O Brother Hell Knight lá. Eu esqueci, era Octavius alguma coisa. Sabinos. Também? É, em verdade, ela era irmão dele. E foi ela que pediu pra encontrar ele, o Octavius sabendo. Só que ela achava que ele fosse um cruciado lá. Não era ele, era uma... Era o Hortência. Era o Hortência. É, ele tem uma semelhança ridícula comigo, cara. É impressionante, velho. É, comigo o Otávio, de verdade, tá, gente? É orelhudo que nem eu, né? Orelhudo, de cabelo curto. Que coisa. Bom, enfim, a gente conversou com o Otávio. Nossa, moça, não tem essa cabeça de ter, não. Claro que eu tenho. Não. Ok. O amor é cego, gente. O amor é cego, gente. Enfim. Aí a gente conversou com ele, né? Ele tava meio receoso, principalmente porque a gente foi lá e causou o maior fuzuê na cidade pra salvar a Hortência, né? Então ele falou assim, porra, como é que vocês vão lá e causam o maior fuzuê e tal? Sem se preocupar com as pessoas, de um caralho a quatro. Você sabe que o truê é meio retardado, daqui a pouco ele tá matando todo mundo. A gente falou assim, ah, pois é, né? É verdade, foi mal. Aí ele falou assim, não, se vocês conseguirem salvar o resto da minha tropa que tá presa sem causar um furdunço desgraçado, eu me alio à causa de vocês, não. Aí depois eu joguei um chave eco nele lá, pá. Ele ficou com o braço direito bem mais forte depois disso. E aí tamo nessa. Aí acho que acabou aí, não foi não, Caio? Acabou exatamente aí, com vocês conversando com ele e pedindo missão pra vocês. Bem, então, vocês... Estão aqui ainda com ele na... Cadê? No local? Estão... Eu tô sozinho lá pra trás. Pronto, coloquei vocês de volta aqui. Estão aqui no... Obrigado. ...no local. E aí ele falou pra vocês, né, que... Ah, se vocês quiserem que eu me alie à causa de vocês, eu quero que vocês salvem e os Armingers, né, que são o nome dos reputus do Cell Knights, que ainda estão sob o controle do Truni, ah, mas sem causar confusão e sem ferir pessoas, inclusive os Bardas, certamente. E que tipo de pessoas que querem o bem na recepção de vocês, vocês vão lá e batem todo mundo e causam confusão. E o que vocês fazerem? Se eu não me engano, vocês perguntaram pra ele o que ele sugeria, qual estratégia sugeria abordar. E ele falou... Ele falou que era pra gente disfarçar de guarda e fingir que a gente vai transferir os prisioneiros e aí a gente pega os prisioneiros nesse processo. Exatamente. E é isso que ele falou. Ele fala, bem, quando tiverem exitados, voltem aqui e me contem como foi. Ele olha pro Thor daqui assim, conto com você, Paladino, para manter o... O que é que eu ia falar? Beleza. Deixou comigo. É, morre, filha da puta. O que eu ia falar? A gente tem... Tiara do Bisfarce? Não. Eu tenho o que? Desculpa. É... Tiara do Bisfarce? Hatch of the Guys. É, Hatch of the Guys. Não, né? Ninguém tem isso. Eu posso fazer. Eu posso fazer. Não sei se a gente tem tempo. Então, tem um sério problema no assunto plano. Eu não vou me disfarçar, né? Por que não? Hatch of the Guys e disfarça tudo, cara. A gente tem tempo pra fazer um Hatch of the Guys? Não sei, velho. Eu não sei quanto tempo demora. Hatch of the Guys. Isso aí uns dois dias, eu acho. Sem acelerar. Acelerando fazia um dia só. Hatch of the Guys. Cada Hatch of the Guys, se ele me mostrar aqui. Não sei, nem quanto custa uma porra dessa. 1800. Ó, 1800. Quer dizer que dá pra fazer em um dia. Dá pra fazer um por dia. Não. É, isso se acelerar. Aí tá. E... Ah, que bosta, velho. Eu não tenho a magia. Tem que vir um mago me ajudar. Qual magia? Não, é difícil de fazer. Ou desgaste self. Ah, então. Você provavelmente deve conseguir fazer dependendo do seu spellcraft. Tipo, principalmente porque você pode escolher 10. Ou 20, não sei. Eu tenho 15. Qual que é a dificuldade? 5 mais... Caster level do item, mas 5 pra cada coisa que você não tiver. Mais 5 pra acelerar. Vai ser 5, se eu não me engano. Porra, se eu posso escolher 10, eu faço fácil. Se eu posso, pode ser escolhido até 20, mas eu não tenho certeza dessa parte. Não, não. É 10. É 10, né? 20. Bom, basicamente... Olha aqui, é o Hatch of the Guys. Creature. Essa aqui, esse é caro. Esse é caro. Legal, hein? Basicamente, você pode aparecer um pé. Um pé em centímetros é quanto? 23. Três. Não sei. Tá, então você pode ficar 20 centímetros mais alto ou mais magro, mais gordo ou mais magro, mais alto ou mais baixo, mais gordo ou mais magro, ou entre qualquer essas coisas. Pra Rafa, talvez ela compense fazer o mais barato, se for fazer pra todo mundo mesmo. Tem um tal de Hatch of the Guys, alguma coisa assim, que vai custar bem mais barato que isso. É, faz um desse aqui. Esse aqui é sempre útil. Você não pode mudar o seu tipo de criatura, mas você pode parecer com outro subtítulo. Então, beleza. Se é só meio orc, né? Você pode parecer humano. Um humano grandão. É, eu acho que pelo menos um pro Rogan. É, você pode ficar, basicamente... Você ganha mais... Além de tudo, você ganha mais 10 no bônus do Disguise Check. E as criaturas que interagirem, por exemplo, de tocar ou qualquer coisa assim, ganham um save de will pra reconhecer como uma ilusão. Ok, gente? Então, faz um pra cada um. Quanto tempo a gente tem, Caio? Não sei. Então, cara, não dá pra confiar no tempo que a gente vai ter, porque a gente não sabe quanto tempo esses caras vão estar lá. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pra base. Se não me falha a memória... Se não me falha a memória, não. Eu vou usar uma magia pra tentar dar gathering information, Caio. Vou usar aquela magia, e aí eu foco na prisão, foco no lugar que os caras estão lá, no nome das pessoas, etc, etc. E eu consigo informação sobre eles. Beleza, então, Filipe, vocês vão voltar pra base, né? Antes de mais nada. Eles vão voltar pra base. Então, vamos lá. Então, vocês estavam aqui na... Cadê meu trem aqui? Como é que eu jogo isso aqui? Vocês estavam aqui no santuário de Santa Senex, que era a santa que recuperava os copos afogados. E vocês vão ir até... Eu tô na leira certa, né? Porque eu tô aqui. Vocês vão ir até o... Long Road Park House, que é o centro de vocês. Então, vocês... Provavelmente vão fazer o mesmo que vocês fizeram antes, que é vir até aqui, entrar por esse portão aqui na cidade, né? É, a gente vai pegar o... Pegar o esgoto e ir até lá. Beleza. Alguém aí rola o decente pra mim. Pode ser o Ricardo. Ah, por que o Ricardo? Alguém aí rola. Pode ser o Ricardo. Pode ser o seu trabalho. Beleza. Ah, a Dora rolou também. Tudo bem, tudo bem. Pode ser a Dora. A próxima. Olha, vocês... Olha, vocês não encontram... Encontram nenhuma patrulha procurando por vocês. Porém, enquanto estão quase chegando aqui na Long Road Calf House, Estão chegando aqui, Ah, vocês veem um grupo de guardas passeando do lado de vocês, Ah, um guarda-cavalo, mais alto que os outros, né? Ah, distribuindo papéis e gritando, Nova proclamação do Lorde Prefeito! Nova proclamação do Lorde Prefeito! Estão jogando papéis em volta. Pegar um pavê. Ok, vamos lá. Você pega o papel e está escrito isso aqui. É a décima proclamação. A posse de poesia ou prosa escrita pelos seguintes autores está de agora em diante proibida e é punível com luta de 100 peças de ouro ou prisão. Bolosti, ou sei como falar isso, Bolovisti, Bol, Bolvisti, sei lá, Bolvisti, o barjo, Ah, Charleta, ah, de Vanep, General Duvar, o, e o Meliante anônimo que chama a si mesmo de Atena Invenenada de Quintargo. Todos os documentos escritos, todos os documentos contendo desses canalhas devem ser entregues ao dotar e para a destruição até o pôr do sol. E ir lá, distribuindo. Eu queria fazer, eu queria ter a magia de fazer igual que os irmãos Weasley fizeram em Hogwarts quando a Dolores Umbridge era coisa, colar alguma porra aí que não tem jeito de descolar tipo na porta do prefeito do cara, velho. Coitinho de maldade. Que coisa, eu guardo um papelzinho desse. vocês entram na Long Road Cough House. A Lária está lá servindo café para os clientes dela. Vem até vocês. Então, meus amigos, o que conseguiram? Um namorado novo. para todo mundo ela olha para todos vocês? Não, só para mim. Não, ele é só meu. A gente encontrou com o... Não é que é o nome dele? Sabemos? É, o Octavio. Octavio, Sabemos. A gente encontrou com o Octavio, mas ele passou uma missão para a gente antes. Talvez a gente consiga até recrutar ele para a nossa causa, mas ele quer provar o nosso valor. Tem alguns prisioneiros que faziam parte da antiga ordem dele que estão aqui na cidade e ele pediu para que a gente pudesse salvar eles, recuperar eles de alguma maneira, mas sem causar tumulto como a gente tem feito ultimamente e dar uma olhada para o Hogar e para o Todek. E... A gente não sabe exatamente quanto tempo a gente tem, mas acredito que a Imer deve dar uma olhada nisso e assim que puder a gente já parte. Ok, então. Espero que consigam fazer alguma coisa. Se precisarem de ajuda, estou aqui. Tem notícias das últimas sobre o desencimento da cidade? Ah, fiquei sabendo que isso é uma nova proclamação. Ah, você já chegou a ver ela? Sim, cheguei. Aparentemente ele está por aí vindo a poetas que escreviam contra os trunes de publicarem sua arte. Algum deles é conhecido? O da pena de Quintargo eu já tinha ouvido falar. A gente chegou a encontrar alguns papéis dele na cidade, mas os outros nunca tinham ouvido falar. Algum de vocês tem cenário de history ou alguma coisa juntada com poesia, música? Eu acho que eu tenho. Pode rolar. Fala aí, qualquer coisa eu te ajudo. Deixa eu ver. Eu tenho o Nola de history. O Peppa sabe. O Peppa sabe. Eu tenho o Nola de local, talvez pode ajudar. Nobility. Peppa, esse Bolsvich, o Bardo. Eu vou falar só de isso. O Peppa sabe. Esses três caras que ele falou, Bolsvich, o Bardo, a Charleta de Vanek e General Duvar, eles são antigos poetas da época da Guerra Civil que escreviam contra os Truni. Eles morreram já há bastante tempo. São coisas velhas. Entendi. que vocês já ouviram falar recentemente é a pena envenenada de Sintarga, aquele carinha que sai jogando poemas pela cidade. Esse cara é muito bom, velho. Lara, você sabe alguma coisa sobre ele? Talvez ele possa estar em perigo. Eu também não faço ideia quem é essa pessoa. Eu simpatizo com ele, ele escreve bem, mas não faço ideia de quem seja. Tá. Bom, vamos voltar aos nossos assuntos. Ember, você consegue tentar encontrar informações sobre o local? Tô tentando. Vamos lá, eu rolo três testes de diplomas. Deixa eu só mandar vocês lá pra... Então vocês vão lá pros do Silver Havens. Tchau. O amigo de vocês tá ali super lotado, sabe? Tem muita gente aí. Então tem gente espalhada pra todo quanto é canto, com pessoas. Oi? essa é mais do Harry Potter, não é? É. Eu acho que é. Eu acho que é a sala precisa lá da... Exatamente. Da Capaldor. Ó a mulherzinha aqui embaixo. Essa mulherzinha aqui, eu não lembro o nome dela. Essa aqui... Essa aqui é a Japinha. A gente já entendeu que a nossa base tá cheia de bruxos adolescentes, agora... Vamo lá. É... O que eu ia falar? A gente pode dividir a galera, eu também tenho um esconderijo super legal, lá tem cachorros e caveiras. Ah, a gente pode tentar ver isso, é tipo, tem que ver o quanto seguro são os locais e... se o pessoal vai querer falar também o quão arrumado que tá o local lá, que não... a RB. Super? Eu mantenho ele... brilhando. Ah, a gente pode ver... a gente talvez dividir o pessoal pra não ficar realmente em um local super matado, mas tipo, o complicado é... realmente, tipo, começar a atrair bastante atenção se as pessoas tiverem que se locomover de um local pro outro com frequência. É só não precisá-lo locomover, a gente monta um sistema de comunicação entre as duas bases e é bom que aí a gente consegue cobrir uma área maior da cidade, principalmente porque a minha base fica lá do outro lado do rio. Olha aí. Tem magia pra isso, é bom. Pode ser uma boa... Existe lá uma... uma ação da... 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 da rebelião que é criar safe house. E vocês criarem safe house, lá naquele local do gnomo, vocês podem usar ele pra guardar pessoas também. Viu? Ah, então. Acho que pode ser uma uma ação interessante da gente fazer. Tá, bom. Antes de mais nada, vamos rolar os diplomas. Bem, gnomo, então vocês vão lá pra um lugar mais... digamos assim, um escritório mais presente de vocês, né, que não tem tanta negada aleatória. Vocês sentam lá, a Amber senta. Então, você, tipo, começa a entrar em transe, sabe? Você começa a tremer, assim, vocês os outros começam a vibrar, começam a suar frio, começam a vir imagens e vozes na sua cabeça de pessoas conversando na cidade. Beleza? O que você quer descobrir? descobrir? É... Eu quero saber aonde eles estão presos mesmo. Quero saber quando que eles vão se mudar. O máximo de informação possível que eu puder descobrir esses caras. você consegue são rumores. Se for coisas que não tiver em rumor, você não vai conseguir descobrir, basicamente, sabe? Se for coisas que não forem rumores. Beleza, pode rolar uma informacia. 22, 27 e 25. Olha, você sabe, você ouve vozes, né, falando dos... que são três pessoas que estão lá presas no momento, segundo as suas informações. Um deles é um cara chamado... Deixa eu pegar o nome dele aqui direitinho. Benjen Preval. Ah, errei. O outro é um cara, também, um Arminger dos Hell Knights, conhecidos como Ilsanne Arblin. E o outro é Caston Auruda. São os três pessoas que ainda estão vivas, que estão lá com eles. Qualquer outra pessoa que eles tinham, ninguém vai saber deles, sabe? Estão presos esses três aí. Você não... Ninguém sabe exatamente, não é um rumor, quando que eles vão ser transferidos ou quando que eles vão ser ocultar para coisas, assassinados, mortos, excruciados. Isso é um tipo de coisa que não é rumor, assim. Tem gente que fazer que os líderes do local decidem e fazem, sabe? Então, você não sabe exatamente quando vai ser. Mas, você ouve a voz de alguns soldados lá do local comentando entre si que eles têm medo de uma criatura que está naquele local lá, que ela está escolhendo prisioneiros para fazer experimentos com eles, eles morrem de medo dessa criatura. Os guardas protegem esse local. e você acha que tem grandes chances desses caras acabarem sendo escolhidos para essa criatura, sabe? Então, tem uma grande chance de a gente não ter muito tempo, exato. Dá para fazer um, pelo menos, para o Roger para ele ficar menos Roger. Sim. Ou a gente pode simplesmente comprar, vai? Também não é um negócio muito caro, cacete. que você acha para comprar também. Mas você pode seguir fazer um. Pode ser que tenha. Se eu fizer um e vocês comprarem pelo menos mais um ou dois, saca? Quanto menos a gente chamar atenção, melhor. Não, mas a ideia não era a gente se disfarçar de guarda? Sim. Então, o Hatch of Disguise, a maior diferença que ele vai dar para a gente é o mais 10 na skill, o que pode ser realmente muito boa. Ele te disfarça como a ilusão, você coloca a roupa de novo. Sim. Tudo bem. Mas o que eu estou dizendo é o holo efeito da magia. Você ainda faz o Hatch of Disguise, quem é mais 10 de bônus, entendeu? É, então. É isso que eu estou dizendo. Porque roupa de guarda isso daí não é um negócio extremamente difícil de você conseguir. Isso provavelmente deve dar um bônus também. É, mas pelo fato que eu acho que eu sou meio peculiar nessa cidade. Então. Então, o máximo mais complicado pelo menos o Hoger tem que fazer, pelo menos. Sim, é exatamente o que a gente está falando. Bom, Caio, eu vou fazer um e alguém vai procurar para ver se dá para comprar. Eu quero comprar pelo menos um. Hoger. Eu vou comprar um para mim, velho. Oi. Você está aí nessa discussão se vai ou não usar um chapéu e tal. Você está pensando se combina com a sua cor no chapéu ou não. Quando você repara que o seu pai não está no esconderijo do Silver Ravens. Olha só, olha o velho dando trabalho. Não, meu Deus. Eu vou... Eu vou perguntar os caras que ele fica normalmente que estão por ali. Então, então sim. Eu vou ali perguntar para eles. eles estão lá conversando entre si, jogando carta, aí você chega e, ô, ô, e aí, beleza, Hoger? Com licença. Vocês viram o meu pai? Ah, nós fomos com ele naquela taverna lá, unhas e dentes. Ele ficou por lá, ele não quis voltar. Eles olham a beber? Ah, eles olham assim meio sem querer dizer, sabe? Ah, um pouquinho, sabe? Nada demais. Ah, problemas, problemas. Vocês iriam ter trazido ele de volta. A gente tentou, mas ele estava realmente querendo ficar lá. Ele é um homem bem grande, é difícil trazê-lo à força. É, hum. Bom, eu vou falar com o pessoal. Eles se despedem e voltam a jogar cartas. Ah, gente. O quê? É, eu tenho, um simples probleminho. Aham, eu acho que meu pai foi pra aquela taverna unhas e dentes. Foi com o pessoal e ele não voltou. Ele ficou por lá. Tá, é, você acha que ele pode ter voltado a beber? fazer o trabalho. Ele voltado a beber, é bem provável, porque disse que ele bebeu um pouco. Porém, é um pouco que ele bebeu. Quando ele ficava bebendo, ele não era dos mais, hum, ele era um, meio desastrado. Saia fazendo barulho, saia tropeçando em tudo, chamava atenção bastante. então isso pode ser um problema. Não vai caçar seu pai e traz um hatch de desguiaz no processo de volta. Enquanto isso, eu vou ficar fazendo um hatch de desguiaz pra você. se eu precisar de ajuda lá, cara. Quem eu? Talvez eu precise de um pouco. Eu vou começar. Acho que... Beleza. Ah, Tornet. Oi. Pode ir. Você vai precisar fazer alguma coisa pra quê? Não, eu vou junto. Afinal, sabe como é, né? Vocês sabem quem eu vou encontrar lá. Aham, não sei. Ah, na verdade, uma coisa importante. quem vai fazer alguma coisa aqui dentro? Tirando a... A Amber. Amber. Como assim? Alguma coisa? Que a Amber, ela vai procurar as coisas. Vai fazer o o item, certo? Acho que ninguém tem nada planejado. É. Bom, acho que se a gente sair junto daqui, eu acho que é um pouquinho melhor, não? É, porque sempre que alguém for sair, eu vou rolar em conta aleatória. Mas é. Ah, então, tá vendo? Então vai todo mundo. Mas de qualquer forma, tipo, a gente não consegue tentar ir pelos voeiros pra tentar diminuir a chance? Ah, sim, com certeza. Bom, quem quiser ir, eu agradeço pra junto. Ah, vamos, ué. Aí fica a critério de vocês. Beleza, você pode ir também ainda, se você quiser, vai ser uma coisa rápida, não vai atrapalhar a sua criação do item. Tá bom. Vamos lá, a gente já procura o seu item. Podem aproveitar a prova. Você vai ter que comprar ingredientes também, não é só fazer, você não vai do nada, tipo, milho do chapéu, tem que comprar. Porque eu sou uma bruxa, eu falo com as coisas da minha cartola. Você não tem a cartola ainda, entendeu o problema? Você tem que comprar, exatamente, você tem que comprar a cartola. Vocês estão aqui no Long Road Coffee House, e vão até o Unhas e Dentes, que é essa taverna aqui. Vocês vão pelo esgoto de novo? Sim. Vamos, né? Então, vocês se enfiam no esgoto, alguém rola um desenho aí, pode se adorar dessa vez, porque eu falo que eu não deixei. Por favor. Eu sou o fazedor de merda oficial. Viu? Beleza. Então, vocês vão até a rua, abrem um bueiro, descem, e vão andando, e não encontram nada de estranho no esgoto. E chegam aqui, no Unhas e Dentes. Ah, eu achei que ia ter um... Sempre pode ter. Sempre pode ter. Eu tenho preparado alguns encontros aqui. Beleza, chegamos lá. Pega o pai do Rougar. Eu tenho Sleep aqui, se você quiser, tá? Vamos ver se ele continua aqui, né? Você chegou na taverna, tá lá a placa dela, né? Escrito Unhas e Dentes, com Dentes de Lobo, garras de lobo pregadas na placa de madeira. Não lembro de acordo. Ó, gnomo, o Drax falou que você agora fez um sutiã, cara. O quê? Ah, né? Agora fez um sutiã. É. A porta tá aqui, tá aberta. Yo! Podem entrar aqui, pessoas. Vovô. Cadê eu? Vovô. 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 Isso, cerquem o carinho. É, ele... Bem-vindo, senhores. Ele fica assustado com vocês. O que vocês querem? Ah, bicho chato. Nada, a gente só vê se um amigo nosso tá por aqui. Cadê o Rougar? Ah, é. Tô aqui. Rougar, não. O pai dele. Cê entrou? Olá. Desculpa, vim entrando, assim, no seu barco. Cê viu um um homem, assim, 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 e veio com... Ah, meu Deus. Ninguém entra num barco. Bate na porta, assim, entra e... Ô, licença, posso sentar? Desculpa. Pode continuar. Desculpa se eu sou educado. Cê viu um meio orc desse tamanho, umas prinhas assim pra fora? Que rapazes? Sim, na verdade, tanto vi que bem... Ela aponta umas garrafas em cima da mesa. Umas quatro garrafas. Ele viveu demais, eu acho. É, isso é um problema. falando do que ele foi. A minha amiga, a... o Kula, tá cuidando dele, lá na loja dos doces dela. Ai, eu posso ver? Tá à vontade. Ah, mas antes, venham aqui, antes de fazerem isso, se vocês puderem. Aliás, o Hugo pode ir. Pode ir, você pode ir. Tem as outras coisas pra tratar. mas eu quero ir também. Ah, tudo bem, vai. Fica aí, moleque. E meu irmão, você quer alguma coisa sobre ele? Ah, sim. É, ele está bem, a gente encontrou com ele, mas a gente tem algumas outras coisas pra fazer antes de realmente ele possa se juntar à nossa causa. Mas ele está vivo, está respirando, está bem, está machucado? Não, ele está bem. É, ele está ação, salvo e não tem nada, nenhum problema com ele, ele está seguro. Bem, isso sendo resolvido, eu tenho outra coisa pra mostrar pra vocês. Ela, basicamente, pega um papel, assim, que ela tinha escondido debaixo do balcão, mostra pra vocês e fala uma mulher de traços orientais veio até aqui a minha loja perguntando pra vocês hoje. Ela mostra o papel. Nossa, de novo? E ela mostra pra vocês este papel aqui. só 500? Cada um. Estou valendo muito um pouco. Vamos lá, o... como é que ele chama? O Rogan. Não, pera, estou pensando. Não sei quem está falando. Não, mas não, não. já lembro. Continua aí o jogo. Tá. E eu tenho quase certeza que são vocês. Olha assim, para os desenhos, olha para vocês, caramba, sabe? Não, não é não. É uma ilusão sua. É, eu diria que, tipo, a Ember e o Peppa devem estar bastante difícil de reconhecer. Mas... É o que é, mano? O único, bastante claro aí, os dois inimigos na classe são o Anão e o Rogan, que o Anão é efeito histórico. O Storm é da elite car, velho. Eu estou valendo 250? Não, 500. A metade. Eu estou feliz que eu sou menos procurada. Parece que esse grupo de pessoas aqui causou uma certa confusão na praça esses dias. Então, estão sendo procurados pelos soldados. as pessoas precisam tomar mais cuidado da maneira como agirem, eu acho. Mas, você sabe mais quem era essa pessoa? Você sabe se tem outras pessoas com esses cartazes por aí? Eu acredito que sim. Eu acho que o Guardo distribui esses cartazes e emo-vocais, mas não é tão comum assim, mas ainda tem alguns cartazes espalhados pela cidade. Mas essa mulher é na parte da Lick, ela nunca viu ela antes. Isso aqui é uma mulher contra os orientais. Entendi. Bem simpática, diga essa tipo de passagem. É a... esqueci o nome da manheta que é Regent. Ela tem... A gente já estava ciente dela já faz um tempo, mas... Nada direto até agora, sim. Ela veio perguntar sobre a gente? Ou ela só foi pra gente entregar o papel? Ela que trouxe essas cartazes, ela perguntou se eu conhecia pessoas com essa aparência e me entregou cartaz. Entendi. Bom, obrigado por não dizer nada. Quem disse que eu não disse nada? Bom, sabe como é, né? A gente sabe muito seu irmão está. Ela está com aquela cara de engraçado. Claro que eu não disse nada pra ninguém. Mas, bom, vou dar um cuidado da gente e... Eu vou ver como o Huger está. O pai dele precisa de ajuda e cuidados. Eu corro lá pra cima. Beleza. Huger, quando você abriu a porta aí... Eu estou lá fora ainda. Você viu o seu pai meio assim... Cabisbaixo, assim... Olhando uma caneca quente, assim, na mão dele e tomando a caneca. E a Lukula olhando ele aqui e falando pra ele não se preocupe, D'Aramur. Isso aqui vai deixar você novo em folha. Pode beber, pode beber. É uma antiga licita da minha família. Ajuda a curar a saca. E ele pega a caneca que está fumegando, sabe, um café, alguma coisa assim, quente, sabe, e bebe. Ficar com um cara de arrependido agora não adianta em nada. Ele engole, assim, a... e eu venho pra ela. Agradeço por ela ter cuidado. Muito obrigado. Ela vem até você, assim, deixa eu pegar a imagem da Lukula. Ah... Ele é seu pai, senhor? Sim. Bem, eu apenas o ajudei, apenas dei pra ele uma antiga receita de família que... ajuda as pessoas a se curarem de alguns problemas. espero que possa ter nos ajudado. Fico muito agradeço por ter ajudado ele nesse momento de fraqueza que ele teve, talvez. Ele já tem um histórico com bebidas. Cai, eu chego lá correndo. Eu chego lá correndo. Yo, oi Lukula! Ela olha, assim, Ah, Ele é Luar, de quanto tempo? Ah, eu estava conversando com seu amigo, qual o seu... Ah, é Durango, como você está? Ele não fala com ninguém, sabe? Ele está olhando o cabislaff, tomando café dele lá. Roger, está tudo bem com ele? Depende do que a gente está falando. Do corpo ou da consciência. Posso dizer uma coisa para você, senhor Roger. Apesar de seu pai ter esses problemas, o senhor tem muita sorte. o meu pai também, aliás, eu para Darcy, também era alcoólatra. A gente, o seu pai que apenas fica, digamos assim, um pouco alegre demais quando bebe, o meu fica violento. Ela aponta para o olho dela, assim, foi ele que causou isso. Entendo. Sinto muito. O que aconteceu com ele? Bem, eu saí de casa e nunca mais o encontrei. Não sei o que deu com ele. Entendi. Bom, bem, já que estão na minha loja, querem alguma coisa? Doce? Quero carne cru e já. Hum, isso é o que o Fael quer, né? Então, né? Só vou ficar sentado um pouco aqui com ele. Tá. Ah, como são as coisas aqui na taverna? Você anda sem que pular, certo? Essa aqui é a loja dela. Goloseimas que ela vende doces. Ah, a taverna não tem muito movimentada, é uma taverna pequena, apenas medos de pessoas vêm aqui normalmente. Entendi. Alguém se respeita? Ah, eu vi uma certa japonesinha estranha conversando ali com a minha amiga cetrona, mas fora isso, não. Ah, interessante. E como está havendo doces? Os japoneses estão aqui atrás. Ah, digamos que doces não são exatamente a comida de Quintargo, mas estou sobrevivendo. Bom, se precisar de alguma coisa, a gente pode sempre se ajudar. Você poderia fazer uma coisa para mim, Aluarde? Claro. vem até aqui, por favor. Ela vem até o quarto dela aqui. Eu passo dando aquela piscada para o Hogan. Ela entra aqui, começa a fuçar nas coisas dela e volta com um envelope. aqui. Ah, ok. Eu fui. Ok. Não era bem o que você esperava, maldito. Agora fala que ela acaba sendo, hum, que eu posso ajudar. Bem, aqui tem o meu poema favorito escrito pela Pena de Quintargo. Atualmente, está proibido manter as poesias dele e eu seria obrigado a entregar para a guarda. Mas eu realmente gosto muito dessa poesia. Teria como você guardá-la para mim em algum local seguro onde os guardas não encontrariam? Hum, claro, será um prazer. Muito obrigado, senhor Aluarde. Senhor Hogan, quando precisar, eu estaria aqui. Então, diz o seu pai quando quiser tomar café. Bom, eu fico realmente agradecido por ter cuidado dele. Bom, vamos embora. Ok. Vamos, Aluarde. Ah, só mais um pouquinho. Vamos, tem outras coisas a fazer. Tá bom. Bom, foi um prazer te ver novamente, Lucro. Espero que a gente se veja de novo. O prazer é todo meu. Vote quando quiser, cara, Aluarde. Minha loja está de portas abertas para você e para os seus amigos. Só as portas. Ah, nem é melhor trazer seu pai? É que eu não tenho controle dele. Ah, tá. Eu não controlo meu pai. ele está vindo meio cabisbaixo, assim, olhar para o seu direito e ir com vergonha e olhar para o outro o que ele fez, sabe? Uhum. Ele fica assim, nome de Fulidberg. Eu dou um tapinha nas costas dele. Bora, Dromu. Anime-se. A gente tem muito trabalho para fazer. Vamos, embora. Beleza. bem, você vai ler o poema, Rafael? Vamos lá, guarda o poema. Abre o envelope e você vê este poema aqui. Quando roubam seu dinheiro, reage, mas quando cerceiam seus direitos, silencia, será que ouro vale mais que liberdade? Ou será apenas covardia? Bem envenenada de pintar. Ficou bom esse, hein? Ficou muito bom. Gostei. Um bom poema. Eu também acho que foi melhor o que eu fiz, na minha opinião, desses aqui. Disparado. Ela é poeta. Ah, Caio. Eu vou entregar o poema para a Amy. Para levar a mim. Bom, você gosta de poemas? Não. Não. Joga, garoto. Poemas são legais. Chocolate? Não. Eu falei, a Amber está de mau humor hoje, velho. Acabou a de trás do tubo, cara. Então, o chocolate é resolver. Então, normalmente resolve. Bom, mas quem disse que eu quero que resolva o problema, cara? esse povo que quer que a gente resolve os problemas? Não, cara, eu quero só ficar de boa aqui, velho. Bom, Amber, poderia guardar esse poema para mim? Posso. guardar um local onde ninguém encontra. Eu boto no meu sutiã, já que o Antrax sujeito. Eu paro para dar uma espiada assim, para onde? Anyway, bom, não deixe que ninguém saiba dele e guarde onde as pessoas não encontram. aproveitando que vocês estão aqui perto, eu ia dizer aqui nesse local, né? A casa de custódia que é onde estão presos os árbitros da ordem é aqui. Essa construção. Uau! Uau! Não estamos fazendo nada mesmo, vamos lá. Já que a gente já está aqui, não, vamos fazer as coisas primeiro. Vocês querem passar em frente para dar uma olhada só? Estou dizendo? É então, isso que eu estava falando, ia falar. Só acho que não é bom ir todo mundo, já que tem cartazes procurados para ele, de repente o pessoal olha o cartaz, olha para a gente, acho que pode ser essas pessoas. Calma lá, cartazes procurados? Você não viu? Não não. Bom, então tem. Vamos lá com o meu pai. Bom, tem, eu não sei se ficou com a gente o nome, mas tipo... Ah, deu para você o cartaz. Eu mostro para o Hogan. Talvez não seja bom a gente andar todo mundo junto enquanto a gente tiver essa aparência. Eu dou uma olhada para ele. como o negócio é vigiar, não é bom levar a galera com um fet ou eu ou a Amber para a casa de anel, essas coisas, poder dar uma olhada lá dentro? Se vocês tiverem maneiras de fazer isso sem ser vistos. É. Um corvo ou uma aranha. Aranha, acho que seria uma boa. Então, pode ser. É... O feto está aí não está à toa, né? Então. Nesse caso, foi até bom você mencionar isso, Peppa. Você não conseguiria colocar seu povo para poder cuidar da gente nos céus impedindo que a gente se dedicara com patrulhas ou coisas assim? Sim. Claro que eu posso. Seria uma grande vantagem para a gente. É, eu acho uma boa ideia. Então, faremos isso. Bem, vocês vão mandar alguma coisa para ver o local? Como vocês vão fazer? A ideia é mandar uma aranha da Amber procurada por lá, tipo, ver se tem pessoas ainda estão lá, se tem muito zoadas, como está a situação. Eu não sei o quão feedback ela consegue passar para a gente ainda, mas, tipo, só para saber se tem algum perigo muito grande lá, também já ajuda. Sim. Bem, você estende a manga assim, sai uma aranha da sua manga e ela se entra nos becos e desaparece. Fica mais ou menos uma meia hora fora. Agora eu vou rolar um stealth da aranha. Espera aí. Vamos colocar a Ruby aqui. É uma aranha, mas o que eu vou fazer eu não tapa nela. Então, não tapa nela pode ser... Não tapa nela pode ser fatal. mal. Shit. Beleza. Acho que ninguém percebeu a aranha, a aranha foi bem. E meia hora depois a aranha volta. Você já fala com a aranha ou o gnomo? Não ainda? Não, ainda não. Você consegue passar sentimento, né? Olha, o local parece ser bastante fechado, bastante difícil de acesso. ela passa na sensação de local fechado, recluso, difícil de entrar. E ela não conseguiu encontrar os prisioneiros. Aparentemente eles estavam em uma região que ela não consegue acessar. Tá, eu não sei o quanto inteligente ela é, mas se você perguntasse, por exemplo, se ela conseguiu identificar alguma passagem... Ela é inteligente, ela só não consegue passar isso pra mim ainda. Ela conseguiria, por exemplo, indicar pra gente algum local onde a gente conseguiria entrar sem chamar tanta atenção? Se existe algum local assim? Não, porque elas passam sentimentos por enquanto. Entendeu? Tá. Quando a gente for invadir, ela pode guiar a gente. Ah, então, era essa a ideia. Tipo, ela guiar a gente se existisse algum local. Bem, vocês passam em frente também do local, ou com o grupo é pra passo, vocês passam e vocês vêm. O local, ele é uma espécie de bunker, sabe? Um local preparado pra receber cerco. Não tem nenhuma janela no prédio inteiro. Tem duas portas, uma na frente, uma aqui do lado. Duas portas de madeira, pesadas e bem fechadas. E vocês conseguem ouvir a movimentação de guardas aí dentro. Guardas entrando, guardas saindo. É um lugar bastante protegido. Tá. Bom, acho que a gente não vai conseguir exatamente informações de quantos guardas tem lá dentro, mas... Só de saber que, tipo, é movimentado já ajuda. Sim. bom, vamos conseguir o Hedgehog desguiser pro Hoga. Tipo, tentar tirar ele um pouco dessa situação, ou pelo menos tirar a gente dessa situação. E assim que a gente tiver proteções melhores ou maneiras de se disfarçar, a gente volta aqui durante a noite e tenta tirar eles. Se bem que a noite não vai rolar. A gente precisa, a gente precisava disfarçar de guarda, certo? Certo. E fora isso, a gente precisava de um documento ou alguma coisa assim pra fazer a transferência? Se eu não me engano. É algo. É algo. Pode fazer. Sabe o que a gente pode fazer? Tomar, é... dar uma olhada na cidade e ir pegando as coisas de guardas que estejam um pouco mais afastados enquanto a Amber faz os setups dos guys. se a gente conseguir rápido, tipo, em um dia, a gente faz tudo em um dia. Se a gente acabar demorando um pouco mais, tem tempo pra mais um. Você tá falando, tipo, enfrentar os guardas e pegar os equipamentos deles? Ou isso, ou sei lá, tipo, qual que é a ideia? Forjar esse negócio? Ah, eu acho que se for pra conseguir esse equipamento talvez seja mais interessante a gente conseguir roubar eles. Acho que enfrentar direto os guardas pode ser problemático. É, mas é porque roubar nem é sempre a gente de todos de uma vez só, né? Ah, eles devem ter algum barracks, alguma coisa, algum local onde eles possam guardar esses equipamentos. Então, ô, Caio, na época que eu trabalhei na guarda, eu lembro de alguma coisa, de algum lugar, assim, que era que eles deixavam o equipamento, essas coisas. eles estão vendo todas essas torres na muralha da cidade? Aham. Uhum. Todas as torres são um barracks da guarda, todas elas. Tem algumas outras esperadas pela cidade, mas as torres sempre são, sabe? É, então, é um lugar pra gente começar. Eu posso tentar vir aqui de noite e conseguir equipamento pra gente. Ok. E você vai vir sozinho? Bom, posso tentar vir com mais alguém, tipo, a gente precisaria tentar chamar menos atenção possível. Não acho que o Tom Hadek seria uma boa adição. É, porque aí sozinho vai te dar algum problema, daí... O Mago já tem invisibilidade? De nível 3? Só o Geni. Mas já de nível... Você tem mais de nível 3 já, não tem? De nível 2, pelo menos? Não. Nível 2, sim. Eu acho que invisibilidade de nível 2. Eu acho que é nível 3. Nível 3, acho que é Globo de invisibilidade. E nível 4, Greater Invisibility. Eu acho. Ah, mas dá pra comprar então um pergaminho e aprender essa margem? Sim. Ah, sim. Tipo, isso com certeza ajudaria. Sim. Só mais 20 de stealth. Mas pera, teve, eu acho que alguém já tinha um só invisibilidade, porque alguém fez uma rolagem mais 20 de stealth, porque eu não lembro que era uma poção. Eu fiz, eu fiz porque eu tinha, não, não foi a minha poção. Ah, eu tenho uma poção dessa também. Ah, a poção, né? É. Então eu quero um Scull Invisibility. Beleza. Então você vai procurar um Scull Invisibility pra comprar, pera. Ok. Você encontra, sem muita dificuldade, você vai, mas você encontra o Scull Invisibility. Eu acho que é 300 GP. Scull Invisibility. Ok. Deixa eu retirar então isso do meu... O que é isso? Pode me dar 900 GP. Oi? Como é que eu vou fazer um hatch of these guys? É, eu acho que eu não sei. Então, é isso que eu tô falando do Gnome, tipo, a galera gastou dinheiro. Acho que então você não deve ter gastado. Ok. É, pra aprender como é que eu faço? Você tem que fazer um teste de Spellcraft, mas você pode, se a gente escolher 10 é pra Indy, não é difícil não. É tranquilo. Ok, então. Eu quero escolher 10. Algumas horas aí pra fazer isso, mas você consegue. Ok. Umas horas suas roupas ficam invisíveis e você não. Umas horas você fica invisível e a roupa não. Você vai testando, sabe? Aham. Uma hora a parte de baixo do seu corpo fica, a outra não. Aham. O Spellcraft dá 23 no total. Ah, que dá, né? É franco, é fácil o teste pra aprender. Então, ok. Tá, então o Peppa foi atrás do Hedge of Disguise pra ele, a Ember vai fazer o Hedge of Disguise pra você comprar um... Desculpa, você foi atrás do Hedge of Disguise, desculpa. Aí a Ember foi atrás dos ingredientes pra fazer o Hedge of Disguise. Quem vai pagar isso aí? Eu já paguei o meu. Eu pago. Beleza, então você compra aí nas lojinhas de item mágico e vai fazer um Hedge of Disguise. E quero comprar um também. Deixa eu ver quanto que eu tenho de grano aqui. Beleza. Eu acho que eu tenho o suficiente pra enxergar assim. Alguém que esteja aí no chat pode dizer, pode escolher alto ou baixo, fazendo um favor? Qualquer pessoa que quiser ir vendo a gente. tem gente assim, sinceramente. Tem quatro no YouTube. No YouTube fala que tem seis pra mim e fala que tem sete no Twitch. Vou de novo. Tem? A novecentos? Tem. A novecentos? É, mas espera um pouco também porque tem um delay até chegar a mensagem pra eles. Sim, sim. Caralho, novecentos, velho. Ah, ué, porque é mil e oitocentos o Hatch of the Skies e tá pagando metade do preço. Tá pegando o boi, velho. Bem, como aparentemente acho que ninguém, talvez entre ninguém no chat está ouvindo a gente, vamos lá então. Alto ou baixo o Amber? Alto. Beleza, alto. Você só não tem que ter com menos de vinte por cento o item, tá? Tá. Não, você não encontrou rádio com os gás pra comprar na cidade. Bosta. Quero baixo, então. De qualquer forma, talvez não precise todo mundo pra fazer isso. É, não, pra disfarçar de guarda, eu acho que isso é mais pra mim mesmo que... Ah, então. Porra. Talvez pra Dora. E, tipo, talvez a gente... Eu tô querendo dizer que, tipo, talvez não precise ir todo mundo só pra isso. Não sei. Se for só pra falar com as pessoas e tentar pedir uma transferência dos prisioneiros ou alguma coisa assim, talvez não precise todo mundo. É claro que, tipo, é bom estar todo mundo perto, pelo menos, mas pelo menos pra essa interação, talvez... Você lembra da parte que eu falei da... da... Como é que ela chama? Do monstro que tá pegando? Sim. Então. Mas, tipo, se a gente tentar fazer isso de uma maneira oficial, provavelmente não... não seria um problema pra gente. Vai que a hora que a gente vai pegar o monstro aparece. Bom, os guardas devem estar lá. Eles devem estar acostumados. Eu acho que ela não atacaria os guardas. Os guardas atacam o cu na mão com esse monstro, cara. Ainda sim. Tá ok. Já sei. Eu vou lá fazer o meu Head of the Guys. Entrar todo mundo seria interessante, mas por... A gente não sabe o que tem lá dentro. Olha, tem um coach aqui. Malakoy. O cara tem um alt-coach, velho. O cara ganha no respeito. Beleza. Então, vocês ficaram conseguindo Head of the Guys. Você fez um. Vocês conseguiram um pouco com a invisibilidade. O que vocês fazem agora? Como é que você está na cidade? Agora, acho que eu e o Fael vamos atrás do negócio, né? Ah, então. A gente tem que conseguir os equipamentos. O disfarce em si. para a galera que não vai ter o Head. Então, você prepara invisibility do orçamento para jogar você no Fael. É isso, Peppa? Eu preparei dois invisibility. Beleza. Então, vocês saem no meio da noite aqui em Pintargo para entregar para encontrar alguma coisa. Rola para mim um D100 aí. Pode ser... o que é um? Ah, tá, tipo, a gente não pode ir pelo esgoto ou coisa assim? Esgoto, tem que encontrar aleatório também. Tudo bem, mas acho que eu preferi encontrar um bicho embaixo do que uma tropa de guardas. Estou supondo que vocês estão indo pelo esgoto. Vocês se enfiam no esgoto, andam, exploram o esgoto para chegar perto de uma torre e não encontram nada nesse local. Não esglo. Sai em parte da torre. E é uma torre de vigia, né? Tem algumas janelas na parte de cima, tem alguns guardas na frente. Vocês estão lá na frente da torre de vigia. Vou colocar vocês aqui, por exemplo, essa aqui. Tem os dois guardas aí na frente e tem algumas janelas lá em cima e tal. Beleza. Nossa, o próximo nível vai ficar mais legal. Aí eu ganho Altered Self. Tá. Agora vamos à logística. O que a gente vai fazer? Vão entrar os dois, vai ficar um de vigia aqui fora. Acho que primeiro a gente precisa de uma maneira de como entrar. A porta está aberta. Tem dois guardas na frente meio que guardando a porta. Ela está aberta. Ela está aberta. Tá, para entrar pelo menos a gente vai precisar da invisibilidade. Depois a gente pode pensar de uma outra maneira. Isso aqui é que... Os guardas, como é que eles estão? Eles estão em alerta? Estão de boa? Eles estão em alerta normal, de vigia, sabe? Especialmente em alerta. Eles não devem estar esperando que alguém vai tentar invadir. Mas eles devem estar tentando proteger o local ainda de alguma maneira. Isso aqui é que... Bom, é que não sei se vai adiantar, né? Ghost Sound é extremamente baixa. Mas você quer tentar chamar a atenção deles para o lado? Ou você acha que isso pode deixar eles mais alerta e é bom ir? É, provavelmente isso vai deixar mais alerta. Tipo, se a porta está aberta e os guardas devem estar o que? Nas laterais da porta? A gente consegue passar de boa por dentro, pelo meio. Ok. Então, o quanto que a gente tem de informação de lá de dentro? A gente sabe mais ou menos onde fica? O Roger passou a informação para a gente? O Roger passou a informação conseguiu passar com alguma segurança? Olha, o Roger ele não... Ele deu para vocês onde ele ficava, exatamente, que era um jeito que eu conhecia mais, né? A torre aí que tem duas gestão, que é o que ele ficava, não é muito grande. Existe basicamente a parte de baixo de uma espécie de comum dos guardas, a primeira linha da torre, onde os guardas ficam, tipo, descansando entre as patrulhas, né? Ficam lá comendo, descansando entre as patrulhas. O andar de cima, que é o andar onde fica o árvore deles, com as armas, os uniformes, os equipamentos e tudo mais. E o andar de cima desse ainda, que é o escritório do sargento deles, que o Roger diria a sua propriedade deles para vocês. Cedipoger, seu sargento. Oi? Então, você basicamente guiou eles para eles irem no lugar onde você ficava, onde era sua. Ah, sim. Então, você falou para eles a primeira andar onde os guardas ficam descansando, esperando a patrulha, o segundo, onde tem o árvore. E o terceiro é onde fica o sargento, o Hanlock. O Christopher Hanlock. Tá. Ele costuma sempre ficar lá ou ele, às vezes, sai em patrulha? Não, comente ele ficava lá. Depois, eram mais os guardas que saiam em patrulha. Tá. Quantos desses andares tem janela? Os últimos? Tem janela só no último andar, que é onde fica. No último andar. Eu pensei de a gente tentar sair para o Feather Fall, mas tipo... Eu achei bem avisado. Toma cuidado com ele. Para soltar magia, seria interessante só alguma coisa que você realmente não tivesse que gritar. Não, não. Não é essa a ideia. Bom, está de noite. Um corvo não é exatamente um animal exótico. Né? Sim. Não. Ele pode passar voando na janela para pelo menos dar um sentimento para a gente se tem alguém lá, como é que está o negócio? Pode, pode sim. Tá. Então, se o corvo sobe no seu ombro, você dá sinais para ele, a conta para a janela, ele balança a cabeça. Balança a cabeça assim, para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Eu não tenho banho de corvo. Ele vai até lá. Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita. O Corvo ficou invisível, já sabíamos comentar. Se duas pessoas fazem a mesma magia e fazem, assim, o mesmo objeto para a mesma coisa, ela fica mais poderosa ou não? Não, normalmente não. Do que seria para um só? Normalmente não. Isso aumenta a duração às vezes, mas o poder é o mesmo, normalmente. Há exceções, mas normalmente é o mesmo. Bem, o Corvo foi até lá, ele deu uma olhada, assim, virou a cabecinha lá com o que está vendo pela janela, e ele desce e ele pousa no seu ombro e você nunca viu o seu corpo tão aflito antes na sua vida. Então o quê? Ok. Então nós temos um problema lá em cima. Bom, a gente sabe que é aquela coisa que ele quer ir embora daqui, sabe? Ele que está olhando assim lá para o longe, para onde fica os condições e ele quer ir buando para lá. Então, vem de mim. Tá. Bom, então eu acho bom tudo que a gente for fazer, a gente fazer bem rápido. vamos entrar e só ver o que tem lá e se realmente estiver complicado a gente vaze. Beleza. Então vocês vão basicamente como fala? Peraí, vocês vão usar invisibility, né? Uhum. Beleza. A ideia é usar invisibility e até o segundo endário a gente tem o armor e essas coisas, conseguir a maior quantidade de equipamentos que a gente conseguir ou pelo menos o mínimo que a gente deveria ter que acho que vai ser quantos? Um, dois, três, quatro, talvez? Cinco, um para cada um. Seis, são seis, são seis. Então. Verdade. E que tipo, o... Ah, mas o problema é que vai de... Ah, então o Hogan vai ter o... O Hogan, é isso. Então, no caso, seria cinco, eu acho. Beleza. Então, vocês podem enrolar invisibility, podem usar invisibility aí. o Peppa vai no local mais discreto, onde vocês vão ver. Ah, conjura Magix e Beat, faz as palavras arcanas aí do... Conjuração. Arran, braz, yara, 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 e coisa assim. Acho que eu tenho uma coisa melhor que isso. Cadê? Ah, Battle Effects. Estel Mail. Então, você pronuncia minhas palavras arcanas aí. Ô, Caio... Vita, morta, escar, Eu passo o meu Cloak pro Peppa, antes. Eu não sei o que seu Cloak faz. É o Cloak de All-Inkind, tipo, vai dar mais cinco de Stealth. Beleza. E vocês estão passando por aí. Quantos vocês têm de Stealth atualmente? Sem o Cloak, 13. Eu devo ter... Eu devo ter só o bônus da Destreza, porque é muito pouco. Você tem mais cinco do Cloak, então. Não. Então, Peppa, por favor, enrole... Ah, 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 de Enlight, né? Sim. De Enlight. Aham. De Endweller mais dois. Beleza. Isso dá quanto, total? Peraí, que eu tô procurando esse Stealth aqui. Você tem quantos, 13? Eu tenho o modificador de mais dois, com mais dois, quatro, com mais cinco, nove, com mais... Quanto? Por enquanto, nove. Então, tá. Esse mais dois aqui tem mais sete. Esse dez aqui é mais sete. Então, até agora, é dezessete. Você passou, cara. Vai lá. Beleza. Não precisa nem rolar. Os dois estão bastante bons. Então, vocês estão invisíveis aí. E vocês entram na torre, na torre da guarda lá. Vocês passam pelo meio dos guardas, os guardas nem percebem, sabe? Você tem um ventinho passando, nem se dão conta. E vocês entram aí. Vocês têm quatro minutos, né? Se não me engano. Tem quatro minutos. A gente já vai direto para o segundo andar. Beleza. Vocês chegam nesse andar aí, tem alguns guardas conversando. Tipo... Vocês conseguem pegar alguns fragmentos da conversa enquanto vocês estão subindo. Então, você vê um dos guardas comentando, olha, eu estou realmente com medo do que rolar que está fazendo. Eu realmente não achei que ele fosse fazer uma coisa desse tipo. E o outro comenta, é. Ele realmente quer dar um fim naquele roga, pelo jeito. E, tipo, vocês passam aí, sobem as escadas, fazendo pouquíssimo barulho, um pé atrás do outro para não chamar atenção no barulho. Chegam no segundo andar, ele está bem mal iluminado, assim, sabe? Tem uma outra lanterna só, mas acho que vocês conseguem enxergar bem aí. Você tem de inlight, visão no escuro. E vocês veem aí um monte, um monte, um monte, um monte de equipamento de guarda. Então, basicamente, espada, escudo, lança, capas e armaduras. Eles usam. A gente vai pegar. Beleza. Vocês têm como carregar essas coisas de boa? A gente deve estar traindo uma sacola, alguma coisa assim. Uma bag of holdings, estou perguntando. Uma bag of holdings, acho que é muito, cara. Imagina que eles não estão usando uma madura de full plate, deve ser alguma coisa dobrável. É, sim, mas ainda assim é bastante coisa. Vocês vão levar. Não, sim. Eu vou pedir para vocês fazer, vocês vão ter que fazer teste, vocês vão ter que fazer teste para eu sair, com a finalidade, provavelmente. Tá, tudo bem. Vocês empacotam as coisas aí e saindo. Quando estão saindo, vocês continuam ouvindo fragmentos de conversa. Olha, ouvi dizer que esse novo soro que ele produziu é muito mais forte que aquele anterior. deixa a pessoa realmente muito mais poderosa e brutal. É, realmente tenho medo do que ele vai fazer com isso. E, rolem stealth. Tem menos 5 por conta da finalidade, mas tem mais 20 do Steve's Beauty. Mas ainda assim, tem alguma chance de dar merda. Deu 21. Então até agora 24 eu tenho. Beleza. Vou rodar aqui o Perception dos caras. Espera aí que eu não rodei o meu ainda. Ah, você não rodeou ainda? Não precisa. Só com 24 no total? Não, 24. Ah, tá, por causa do Invisibility. Beleza. Isso. Beleza. Olha, os guardas não percebem vocês, eles estão entre ti, eles estão conversando entre si, meio que, bem devagarzinho, falando um pouquinho que eles estão com medo do que pode estar acontecendo, então eles estão entre tão, não entretidos, eles estão preocupados com as coisas deles, então eles não passam atenção em vocês. Tá. Aí vocês conseguem sair daí sem muitas dificuldades e estão lá fora da torre novamente. Bota isso em algum canto, eu quero ver que diabos o cara tá fazendo. É, e... Quanto tempo você passou da Invisibility? Ah, são uns 3 minutos praticamente, tá acabando. Eu tenho mais, eu tenho mais uma Invisibility, eu deixei as, eu preparei uma lista de magia aqui, eu tô com muito pouco, eu tô praticamente só com Invisibilidade em nível 2, só com Cratepeak Web pra casa dessa bosta. Cara... Você quer subir lá em cima sozinho? Eu vou lá, é... se esconde aí, tipo, já vai pra perto da entrada do Boeira, eu encontro você lá depois, leva os equipamentos lá, é tipo, a gente deixa na entrada e depois eu vou voltar, cara. Você vai voltar como? pela... Pelo Invisibility? Sim. Da mesma maneira que eu entrei, a primeira vez vai dar mais um Invisibility, eu entro. Então, vocês vão em um canto mais escuro aí, pra todo o Boeiro. Eu pego o clube de volta. Pega pra dar mais um cast Invisibility e você vai. Você não precisa rolar nada, porque passa por lugares agora que você tá, tipo, sem a carga, né? E o Fael tá com a cloak dele de volta. Você entra novamente aí, sem muito problema, sobe as escadas, sobe no segundo andar e chega no terceiro andar. A passagem do segundo para o terceiro andar é um alçapão. Ele tá trancado. Desenvolve mais. Beleza. Pode rolar. Beleza. Você gasta lá alguns minutos, alguns turnos, na verdade, você ouve um tic do cadeado abrindo e você levanta, assim, cautelosamente a tampa do alçapão pra ver a sala. Diferente da sala que você tava, que era bem escura até, a sala de cima tava extremamente bem iluminada, tem tochas em todos os cantos da sala, dando um ar de um, digamos assim, bastante bem, claro. E você vê duas pessoas nessa sala. Uma delas é o Reinlock. Na verdade, eu tava procurando duas coisas. É, tipo, quando eu tava abrindo a fechadora, não é nem pessoas, era rota de fuga. Tem janela, alguma coisa assim? E qual que é a altura? Tem uma janela, você tá no terceiro andar, você deve tá aí... Trinta pés é muita coisa. Uns trinta pés, mais ou menos. Trinta pés é uma boa. boa. Beleza. Eu tenho o cara aqui? Peraí. Tem. Tá lá embaixo. Tem aqui, achei. Então, você vê esse cara aqui, só que ele não tá usando essa roupa mais soldado, ele tá usando uma... uma copa de enfermeiro, como que chama aquilo? Uma... De açougueiro. Jaleco. 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 Bem sujo, sabe? Com um pedaço de sangue pra lá e pra cá. E, numa maca, parece mais uma cadeira de tortura que qualquer outra coisa, tem uma pessoa sentada. e ele tá olhando pra pessoa, fazendo cortes, incisões, tipo, tem algumas ervas, algumas misturas alquímicas do lado dele, ele tá meio que misturando pra ver o que ele vai usar na pessoa. Quem diabos essa pessoa ali? É um guarda? Alguma coisa assim? Ele parece ser um guarda? Olha, você não conhece a pessoa, mas ele tem a constituição física de um guarda. Ele parece ser um guarda. Tá. Então, estão os dois assim. O que tem mais na sala? Olha, a sala parece que tem um grande misturado de laboratório com açougue, sabe? Tem documentos? Alguma coisa em algum lugar? Alguma coisa que parece que ele tá consultando? Ou alguma coisa assim? Ou alguma coisa que ele parece que ele tá usando? ou sei lá? O que mais tem na sala? Em cima da mesa tem um livro que tá bem surrado, bem sujo de sangue. De vez em quando ele vai lá nesse livro e escreve alguma coisa, lê alguma coisa e volta pra fazer as coisas dele. Parece ser um livro antigo onde ele tem bastante anotação de coisas? Parece ser um livro não totalmente antigo. É um livro novo até, mas ele parece ser bastante usado, sabe? Ele tem surrado, Eu quero saber, parece ser o livro que ele usa. Parece ser. Beleza. Tá, ele tem, você falou que ele tava fazendo experimentos com poção ou coisa do tipo. Isso, ele tá dando injeções em locais específicos do corpo dessa pessoa aí, sabe? O que é trelozones exatamente de equipamentos pra isso? São vidrinhos de poções ou alguma coisa assim? Alguma coisa específica? É um, aí eu abrachado de oquimia, tem de tudo que você pode imaginar. Pepeta, tubo de ensaio, seringas, poções, tem de tudo que você pode imaginar. Beleza, eu não entendo do processo, mas, eu imagino que, tipo, qualquer coisa que ele esteja fazendo aqui não deve ser bom. cara, eu vou esperar ele não prestar atenção, tipo, ele tá prestando, trocando alguma coisa no paciente, alguma coisa assim, e, tipo, vou pegar o livre e vou abasar. Beleza. Então, você vai entrar aí dentro, você vai ter que, tipo, tirar o alçapão, entrar devagarzinho. eu vou abrir devagar e fechar ele devagar. Beleza. Eu vou pedir pra você rolar um stealth. Tá. 25. Beleza. Eu vou rolar o perception dele. Tem bônus de... Tem mais 20 ainda. Beleza. Olha, aparentemente, ele tá muito envolto no que ele tá fazendo, no experimento dele. Então, ele não presta atenção no ambiente de maneira nenhuma. Você levanta, te o alçapão, sai devagarzinho, coloca você pelo noxão pra você fazer nenhum barulho, vai caminhando até a mesa, pega o livro, vai arrastando ele assim devagarzinho pra não fazer barulho, fala mais um. Nossa. Tá. Uau. Cara, ele rolou um. Ele vai ajudar, ele vai rolar um. O Fael saiu dançando mal. você fecha o livro assim, sem fazer barulho devagarzinho, vai até o alçapão, abre novamente sem fazer nenhum barulho, coloca uma perna, coloca outra perna, enfia o corpo, desce devagarzinho, coloca o alçapão de volta, coloca o cadeado de volta, só fazendo um cleck, bem silencioso assim, pra não... ninguém vai perceber nada, e vaza daí. você sai ali dos guardas assim, vira a esquina, e tipo, vira a esquina, acaba a habilidade, puf. E foi aí. Agora, tipo, eu vou, eu vou, mais rápido que eu conseguir sentir uma tensão em direção ao, ao boeiro, e encontrar com o Peppa. Lá tá o Peppa, olhando pra, pra um pulheto de tempo, né, que tipo, uma cara é a 4 minutos, e chega. Eu tô com o livro na mão, tipo, só fala, bora, corre! Sabe aquele sentimento, tipo, tô com a campanha, correu? Então vambora. Beleza. E, tipo, vocês entram no bueiro, e começam a ir embora. Quando vocês estão pra fechar o bueiro do esgoto, vocês ouvem um grito, guarda! Corre! Enquanto tá tendo uma confusão bastante grande na torre, vocês vão embora, e chegam lá na, no Silver Havens novamente. Ok. Eu chamo, a gente entrega os materiais primeiro pro pessoal, deposita lá no, no acampamento e tal, eu passo isso pro, pro torre daqui, pra ele dar uma avaliada, eu vi se tá tudo certo, eu acho que ele deve manjar de armadura, essas coisas assim. A torre daqui, essa armadura aí, não é exatamente muito boa, mas é razoável, sabe? Então guarda tá muito bom. E eu chamo a Amber e o, e o, e o Roger. Peraí. Torre daqui, essa armadura aí, não é exatamente muito boa, mas não é ruim, tá muito boa pra um guarda. Beleza. Tá. Eu chamo a Amber e o Roger. A Amber tá lá costurando o chapéu toda feliz. Não, cara, eu não tô feliz. É, Peppa, vem com a gente. Ok. Bom, na hora que tiver todo mundo lá, eu vou mostrar o livro pra eles. Ele tá indo. Vou lá. Beleza. Olha, o Cogar, você reconhece, esse aí é o livro, é o Formulai Book, é o livro de fórmulas dele, que ele usa pra fazer os experimentos alquímicos dele. É o livro de alquimia dele. Mago tem Grimório, o alquimista tem o Formulai Book. São as, as coisas que ele tem. Amber e Peppa, principalmente conhecem o Formulai Book, vocês sabem que é o livro que o alquimista usa. Tá cheio de símbolos, de alotações alquímicas, arcanas, que vocês não conhecem, não tem tão bem assim, eu acho. você tem craft alquimia? A gente pode dar um... A gente tem o quê? Craft alquimia. Não. Acho que a Emia... Não, não, você tem craft, mas ela deve ter o Grill, talvez. Eu acho que eu tenho craft alquimia. Tem craft alquimia? Não. Olha, vocês não entendem muito bem o que tá acontecendo aí, porque não é magia, é alquimia, sabe? É diferente a linguagem. Tem algumas semelhanças, alguns símbolos que vocês reconhecem, e tal. Às vezes, não consegue entender o livro completamente. Tá, o Roger tem alguma coisa? Onde você pegou isso aqui? Acho que você sabe. É... Aparentemente, o... o... a pessoa que tomou conta lá, o seu antigo chefe, ele... tava tentando fazer alguns experimentos, e pelo comentário dos guardas que a gente ouviu lá, parecia ser alguma coisa bastante complicada, e... forte. eu não sei dizer exatamente o que era, mas tipo, os próprios guardas estavam com medo do experimento, e... teste? Cara... Tá ouvindo, o guarda? Se a gente tá te ouvindo. Tá. É... Pode falar. Ah, tá, entendi. Cara, eu não sei exatamente o que ele tava fazendo, mas tipo, provavelmente deve ter anotações aqui. Eu acho que tava incompleto, porque tipo, quando a gente passou por lá, ele ainda tava fazendo testes, no que eu acredito ser mais um dos soldados da guarda, e ele tava anotando coisas enquanto ele fazia, mas eu não queria deixar esse livro lá, pra que ele pudesse terminar seus estudos e anotações, e de qualquer forma, esse livro provavelmente nas mãos dele não era uma coisa legal de ficar. Então, eu tô... Cara, eu entrego isso pra você, eu imagino que por tudo que eles fizeram com você, e por todo o conhecimento que ele pode ter aqui, talvez esse livro possa ser útil de alguma forma. Bom, pelo que eu conheço, eu quero criar algo tipo eu, mais forte. Entendeu? Será que a gente não consegue... Desculpa, pode conseguir. Ô, Kai, eu dou uma olhada no livro. Você tem um Craft Alchemy? Alguma coisa assim? Deixa eu ver se eu tenho, cara, eu acho que não. mas... Eu queria perguntar pra você se... Craft, né? Não, não tem. Eu consigo relacionar tipo alguma coisa do que eu uso pra fazer o mutagênio com alguma parte dali? Consegue sim. Tipo, você olha a sua receita de mutagênio na cabeça, que ela acha que você tem em algum lugar. Não, eu anoto ela. E as marcações dos símbolos, dos elementos, são muito parecidos com que ele tem ali. Só que parece que a versão mais nova, parece ser muito mais complexa, cheia de outros detalhes. Parece ser uma espécie de uma versão muito mais poderosa do seu mutagênio. Ah, eu mostro pra Peppa e pro... pra Peppa. É, você entendeu. Pro Peppa e pra Amber. Não sei se a Amber tá lá. Acho que não. Pra Peppa ou pra mim? Tá, eu chamei a Amber. Tá, mas a gente não sabe. Ah, O que eu ia dizer era se, tipo, na base tem algum alquimista ou se na cidade a gente conhece alguém que pode dar uma olhada nisso daí sem entregar pro cara. Ah, a mina lá do laboratório, da livraria. Será que ela não sabe? Ela é uma agra também, mas ela tem alquimia, vocês não sabem. A gente pode perguntar. Tem algum alquimista aí na cidade que foi o cara que fez a... O cara nada confiável. Correto, se você conhece ele, né? Eu acho que só as duas pessoas na parte que sabem dele, que é o Tordek e... Eu não lembro quem mais estava no dia. O Peppa. O Peppa. Mas eu acho que não é uma boa a gente levar pra ele. Ele quem? O... O... O que é? Fala! Fala! Então, a gente fala que teve um cara que fez um remédio pra gente que a gente foi atrás, mas que a gente não acha ele muito... Eu, pelo menos, não acho ele muito confiável. Não, é melhor não. Ah, então, se vocês não confiam nele, é melhor a gente guardar isso pra gente pra enquanto. É, vamos ficar com as pessoas que a gente confia. Uhum, exato. Tá, tipo, se não tiver ninguém na base que tem conhecimento, cara, a gente vai tentar entrar em contato com aquela maga que ajudou a gente no começo do jogo. Que era a migra embre, inclusive. Então, a gente tem que fazer isso com a manhã, porque agora tá metade já, essa alta hora da noite, já chegaram umas 10, 11 da noite, aí já, ela deve estar dormindo o sono e se fosse recuperar a magia nesse momento. Ela não deve estar disponível. Ah, e... Hoga, como é que tá seu pai? É, tá com aquela cara de... Ficou arrependido. Tipo, ele sempre fica assim depois da bebida. Ele ficou assentado no canto da base sozinho, tipo, o dia inteiro. Basicamente, sabe? Ele se levantou pra comer alguma coisa quando for se enviar a comida aí na base, mas ele ficou sozinho o dia inteiro. Ficou abisbaixo. Tá. Agora é só esperar, não tem muito o que fazer, fala a verdade. Bom, se precisar de alguma coisa, cara, se eu não toque. Tá, muito obrigado. O que vocês farão no próximo dia? Qual é a ideia de vocês? Vocês têm que, historicamente, vocês vão atrás da magia, que é isso, né? E vocês têm que ver quem vai invadir lá. Quem vai, quem são disfarçados, como vocês vão, quem vai usar ativos de gás. Vocês vão atrás de documentos pra forjar alguma coisa ou não? Ah, então, acho que seria uma boa, já que a gente vai tentar uma transferência, a gente tem alguma coisa mais oficial pra entregar. Tipo, a gente sabe quem costuma fazer isso na cidade? Ou se tem alguém que conhece as habilidades? Longe local. O que a perícia que usa pra fazer isso? Linguística. Vocês sabem isso, né? Porque se a gente tiver linguística, pode tentar fazer por conta própria. Mas vocês podem estar longe local, se conhece alguém. Out. 13 é auto-suficiente? Não sei. Who knows? Who knows? Amber, você sabe que na cidade tem uma velinha conhecida como... Cadê ela? Não lembro da medela de cabeça. Ah, velinha. Já gostei. É uma velinha valiziana. Já gostei mais, hein? conhecida como... Ruba Fenquai. E ela é, teoricamente, uma... talentosa falsificadora de documentos, entre outras coisas. Ela faz muito esse tipo de trabalho na cidade. Legal. Vou conversar com ela. Eu vou sozinho, tá? Deixa que eu vou resolver isso. Beleza. Que eu vou conversar. Eu gostei dessa. Adoro. Adoro velhos. Tá, se a Dora tiver por aí, eu vou ficar brincando com ela. Dora, você está entre nós? Dora, você dormiu? Tô sim. Beleza. Então, vocês vão fazer o quê? Quem vai falar com a Maga e quem vai atrasar essa tita, essa velha? Só vou lá com a Maga, né? Eu vou falar com a Maga. É. É, tipo... É, Amber, só toma cuidado. As outras estão bastante patrulhadas. E... Ninguém quer... Amber, você não quer levar ninguém com você, nem que você vai ficar na frente da loja, não? Vou levar a Dora, então. Tá. E o Fael. Tá. Beleza. Beleza. O Torda vai ficar na base ou vai com alguém? Pode repetir? Você vai com alguém? Tem dois grupos separando. Um vai falar com a Maga e um vai falar com a velha falsificadora. Eu vou com a Maga porque esse negócio de mercado negro não é comigo. Então, metade do grupo tá com cada lado. Metade do lado. O Paladino você falsifica o negócio pra nós? Beleza. Rafa e Hogar cada um pode rolar um decente para o trilatório de vocês. Caio ficou feliz com essa chance agora. E o Hogar do... O grupo da Dora não tem nenhum com o trilatório. Que barra que é, né? Barra normal? Barra... Barra normal. Ah, eu falei Hogar. Podia ser o Torda. Não, podia ser o Torda. Então, vocês saíram da base. Dois grupos pra cada lado. E se dividiram. Pera aí. Então... Deixa eu ver quem é quem. Então, quem foi pra Maga? É... Peppa. O Peppa. E o Anão. E o Anão. Então, vocês foram até a Crisales Faintunes. Esse lugar aqui. Certo? Não pinguei. Pronto. Já foi. Pinguei. E os outros três... Dora, o Fael e a Ember foram até Arrubas. Que é o nome da loja de falsificação. Que fica aqui. No Ode Quintar. Então, vocês se dividiram. Vocês foram juntos até um certo ponto e vocês se dividiram aí. Beleza. Eu vou começar pela loja. Da velha? Na loja de magia, sim. Ah, tá. Então, vocês chegam aí e tá lá a Crisales sentada na mesa. Você tá na cadeira dela, desculpa, não na mesa. Lendo um livro de magia. Eu tô imaginando. Ela entra... Ah, eu tô procurando ela. Ela... Ela... Ela tá lendo o livro, sabe? Ela olha pra vocês quando vocês entram e fala assim, netinha. Tum! Ah, pois não? O que desejam, senhores? Ah, bom dia. Bom dia? Ah, a gente veio pedir umas informações pra você. Vem... Ah, você lembra da gente, né? Não, uma loja de informações, mas lembro de vocês, sim. Ah, bom. Aí é mais legal, tá? Você tá junto, né? Não, você tá com outro grupo. Tá. Você entende alguma coisa de alquimia? É, é um dos meus hobbies. Eu gosto de brincar com produtos alquímicos e brincar de magia. Então, acho que você pode... Bom, se você quiser, né? Não sei. A gente pode conversar num lugar mais privado? Vamos usar também o escritório no andar de cima. Certo. Então, ela deixa aí um carinha, né? Tomando conta da loja dela e sobe pro andar de cima. Uhum. Bem, isso aqui o que você quer de mim. Ah, queremos ajuda pra saber o que é uma... uma escritura de alquimia. Uma receita, acredito eu. Os olhos, ela brilha. Essa é a receita. Formular e-book! Os olhos, ela brilha, assim, ela pega o livro, começa a folhear, assim, empolgada. Tipo, ela gasta 15 minutos olhando pro livro sem prestar atenção em vocês, sabe? que eles não estivessem na sala. Ela tá encretidíssima com o livro. Você nunca viu alguém tão focada que nem ela, Peppa, lendo o negócio. Uau! ignora completamente vocês, assim. Pois quando ela finalmente lê, assim, o parte do portanto dos livros, ela olha assim pra vocês e fala Uau! Onde conseguiram isso? Ah, por aí. A gente conseguiu. Se isso aqui estiver certo, ela põe pro livro, é o alquimista, sabe por isso, tá criando uma poção muito poderosa, capaz de transformar e deixar a pessoa muito forte durante um curto prejuízo de tempo. Porém, eu acho que é extremamente instável e perigosa pra quem tomar da poção. Não imaginei. Bom, Peppa, você tem alguma ideia do que fazer isso aí? Tem como reverter isso? Algum jeito de reverter depois de transformar? Ela olha assim, não sei dizer ainda, teria que fazer um experimento prático com isso. Mas... Reverter é sempre possível. Ela levanta a mão assim, sai um gorgami de papel na mão dela, afinal de contas, existe magia. É, isso é uma coisa boa. Tá, e como é que você faria pra fazer esses testes? Eu realmente não sei. Quanto tempo você precisaria? Eu teria que investigar isso aqui com mais afinco. Aparentemente, a fórmula não está pronta ainda. Eu consigo replicá-la, mas eu não consigo criar a fórmula do nada. Talvez vocês precisem com o farol alquimista original e ver o que está faltando aqui. Não, você não vai querer encontrar o alquimista original. O alquimista original é bem legal e cheira a flores. Ah, se bem que ela é de confiança, né? Ela é. Vamos dizer que ela é... Está do lado do Barzillai. A gente deve ter ouvido do açougueiro. O cara aí com o Lutis não se importa. A gente tem estudado melhor. Tudo bem. Se descobrir alguma coisa, a gente vai dar em contato. Aham. Agradeço. Agora venho fora do meu escritório. Show! Show! Ok. Acho que alguém nem vai dormir hoje. Não. Beleza. Enquanto isso, no Lutro do Castelo, o resto de vocês chega em frente a outra loja lá. E tipo, cara, olhando assim, vocês nem diriam que é uma loja. É tipo, você sente uma casa simplesinha, um sobradinho simples, com uma placa na frente indicando que é alguma coisa, sabe? Vocês veem na placa. Apareceu a placa pra vocês? Não. Não. Ok. Então eu vou ter que mudar vocês de mapa pra vocês aparecerem. Então, é uma casa simples, dois andares, bem velhinha, bem caindo aos pedaços, nada demais, sabe? Parece uma casa de normal, mas na frente dela tem uma placa escrito Rubas Fenquai, escrivã, copista, leitora e tradutora. Eu tenho um gato, cara. Já gostei. Eu entro lá. Você vai precisar de ajuda. Você tá aqui na porta, imagino eu, na verdade. Tá, eu vou ficar aqui fora pra se precisar dar um toque. Qualquer coisa você grita. Isso, eu ouvi. Já vou, meu filho, já vou. Ai, meu Deus, eu vou apertar a bochicha dela. Dá uns minutos e aparece essa senhora que ela abre a porta assim. Ah, bem-vindo à minha casa. o que deseja. Quando ela fala isso, ela abre a boca assim, o que deseja, né? Isso vai ver caindo uma dentadura de madeira na boca dela. Ela coloca a mão assim e acerta com a dentadura na boca. Ah, eu desejo contratar seus serviços. Ela olha assim, vocês também, a gente escrevam. Vocês também, meus jovens? Olha pro Elord e pra Dora. Estão comigo. A gente é amigo só. Entrem, entrem, eu vou passar um chifazinho pra vocês. Entrem. Que beleza. tem biscoito. Eu vou fuçar as coisas em volta. Beleza. Na casa dela, você quer dizer? E Dora. Beleza, vocês entram na sala dela, ela deixa vocês sentirem um tiro, vou ter uns estrelas. irmão. Ela vai andando assim pra cozinha, vocês ouvem o barulho de água fervendo. E vocês estão aqui na sala dela. Essa sala é basicamente vocês estão vendo aí, sabe? Uma lareirazinha simples, um sofazinho simples, uns tapetinhos bordados. Cara, eu tô dando uma olhada no local, tipo, alguma coisa que parece suspeito aqui? Olha, vocês não encontram nada exatamente suspeito, mas vocês encontram coisas que vocês não esperavam encontrar. Tipo, um gato. tipo um gato, tipo um círculo de 10, em algum lugar aí, sabe? É um... Não é exatamente lugar suspeito. 10 não é uma coisa proibida aqui, inclusive, se não me engano. Não é uma coisa proibida. Mas não é exatamente um tipo de lugar normal. Vocês encontram um herodex com vida em algum canto aí? Eu vou com ela na cozinha. E ela tá lá fazendo chá pra vocês. Não é nem conhecida que você entra na porta, Ela tá lá entretida. Tá, eu vou começar com ela. Licença, rouba. Ah, pode entrar. pra minha filha. Qual é a sua graça mesmo? Eu sou... Ember. Oi, Ember. Prazer. Prazer é tudo meu. Com delicadeza em não perguntar o nome da senhorita antes. Eu estava repetida, lendo. Não tenho cabeça, não. Viu? Digamos que eu conheça uma pessoa aqui, outra ali. Eles me falaram que a senhora faz um trabalho com documentos, fia, aqui, ó. É bom demais. E eu preciso lembrar como que você fizer esse documento pra mim. Beleza. Rola um... um D-100. Um D-100. Um D-100 primeiro. Ah, é pra saber se ela reconhece a gente como Silver Raven. Exato. Oito. Acho que não, né? Oito. Ela olha assim, um documento? Mas, que tipo de documento vocês precisam exatamente? digamos que tem uma pessoa que está presa numa prisão. Mas essa pessoa, ela não devia estar na prisão, né? Na verdade, ela está na prisão porque a gente tem um governante legal. E aí, eu talvez queira tirar essas pessoas da prisão, né? Fingindo que eu trabalho pra esse governante, né? Mas, talvez eu precisasse, né? De um documento falando assim que esses presos vão ser transferidos, assim. Não sei. Eu pense. Então, você quer que eu forje o documento de transferência de prisioneiros? É isso mesmo? Exatamente. Isso, ela tira a chaleira, assim, coloca numa xícara pra você, pra ela, pega a xícara, dá um bebido, assim. Falta um pouco de açúcar, com licença. Ela vai até a prateleira, pega um pote, tira a tampa, pega açúcar, joga no chá, bebe. Perfeito. Ah, minha querida Amber, esse tipo de documento que você está pedindo pra fazer é bastante complicado e arriscado de ser feito. Certeza, por isso eu procurei a melhor, né? Se eu errar alguma coisa, pode ser que vocês tenham problemas. Mas, como vocês... Mas eu tenho certeza que a senhora não vai errar. Mas, como vocês estão lutando por alguma causa boa da cidade, eu acho que eu poderei sim fazer o documento pra vocês. Pode ficar tranquila que se a senhora fizer, ninguém vai ter ligação nenhuma desse documento com a senhora. Tá? E tudo que eu puder fazer pra proteger a senhora pode ficar tranquila. Dora, você e o Willard estão na sala brincando com o gato, né? Quando, de repente, a senhora vem e diz, vamos até a sala, vamos até a sala, vamos conversar com seus amigos. Ela coloca, assim, a chica pra vocês, né? Coloca um pouquinho pra vocês beberem. Diga-me, quem é quem aqui? Ela tira um papel e mostra pra vocês. Eu sou a mais bonita. Eu tô dando uma olhando pra Amber, tipo, dá pra confiar? Ô, que isso, quem não confia numa velha, cara? Eu mostro, eu sou a mais bonita aqui, do canto inferior do que aqui. Realmente, lembra você? Você lembra essa aqui, não é pra cima. Ela aponta pra Dória, aponta pro desenho da Dória, né? Pera, você tá me confundindo. Ela é o cara grande, né? Faça o sorriso mais inocente do mundo. E você, meu jovem, jovem de cabelos de cor de fogo, você é este aqui? Bom, sim, eu tô meio aí debaixo do seu. Essa figura não diz muito sobre você, afinal de contas, seus cabelos pedem a cor aqui nesse desenho feito pela guarda. Ainda bem, né? Meus amigos, eu acreditamente acho que vocês estão fazendo bem pra cidade e eu estou disposto a ajudá-los. Mas meus serviços não são exatamente baratos, o que você tá pedindo pra fazer é uma coisa complicada. Forjar os documentos vai custar mil peças de ouro. Tudo bem. Eu tiro do bolso um card de GP e bota assim na mesa dela. Vocês são práticos, vocês têm recursos. Eu te prefiro de rebeldes. Eu sei. Rebeldia que é outro nível, filho. Muito bem. Eu vou gastar algumas horas. Fiquei à vontade aqui na minha casa ou vou dar uma volta pela cidade. Dentro de umas duas, três horas estará pronto. Eu preciso dos nomes das pessoas que eu quero soltas, inclusive. A gente tem os nomes? Ah, eu passo... Tem. Então a gente passa... peraí que eu vou passar os nomes aqui pra ela. Porra, cadê os nomes? Tá aqui, ó. Benjen Prevot Ilsanne Abervin Caston Auruda. Beleza, ela anota assim, ok. Eu vou ficar com ela. Eu vou ficar com ela. Eu quero observar como é que ela faz o trabalho e dar um chaveco nela pra ela me ensinar essas coisas. Eu acho da hora. Quero virar aprendiz da velha. Beleza. O resto de vocês? Dora e... E a Luarda? Bom, é... Não sei se não tem muito o que fazer. Tô esperando o Ember pra gente poder ir embora, então... Se não tiver problema acho que a gente vai esperar por aqui mesmo. A não ser que a Dora que vai fazer alguma coisa. Tu posso levar o gato? Posso levar o gato? Onde você quer roubar o gato da velha? Você quer dar uma volta... Você quer dar uma volta... Você quer dar uma volta com uma falda? Pode ficar na vontade. Ela é muito dócil. Leve com ela. Ela deve estar bem de volta. Que gracinha. É assim. Ele vai... Ok, então... Vou com a Dora. Não se acorda, meus filhos. Tomem cuidado. Dá nem um casaquinho. Que gracinha, velho. Aperta a mochicha dela, velho. Obrigado, vovó. Arruba. E eu... Vazo. Que eu também fiquei com regras. Dora, espera que não. Desculpa. Ember, você tem linguísticas? Não. Não. Tipo, isso daí é mais um roleplay que no próximo nível eu vou pôr um ponto em linguística. Você poderia tentar dar um id, basicamente. Ah, eu não tenho, cara. Não tenho. Beleza. Eu vou rolar aqui escondido o valor dela, porque vocês não podem saber quanto ela rolou, né? Se comparam com o... Só se puder usar algum outro nola de um locão talvez... É linguística mesmo, é linguística mesmo. É linguística mesmo. Aperta talvez conseguisse. Beleza. Então... Você vê ela pegando vários papéis diferentes, de cores diferentes... Tipos diferentes. Gramaduras diferentes. Não adianta, é linguística. Você tem que fazer isso. É escrito, não é falado. Então ela pega vários papéis diferentes, de cores diferentes, tipos diferentes. Pega alguns brasões. Pega uma lista com o nome de oficiais de aquele arquivão de encargo. E começa a escrever. Ela pega uma folha que parece ser um outro papel de estrutura que ela tem como molde. E começa a fazer e escrever e tal. E ela desenha letra por letra, assim, com cada detalhe possível. Vai ficar bem próximo de uma coisa original. E eu rolo o dado aqui. Beleza, rolei. Tem um valor aqui. Esse valor aqui é importante. Que depois não tem que ser comparado com o resultado da... Quem foi conferir. E aí, depois de umas quatro horas, está pronta um papel de soltura para cada um dos guardas. Cada um dos calonotes, quer dizer... E ela assopra aqui. Está aqui, minha querida Ember. O que você me pediu. Carinho. Carinho. Muito bom. Muito obrigado. Espero aprender mais com a senhora. Precisando de falsificações, estamos aqui. Opa. Se você precisando de proteção, qualquer coisa pode me procurar. E depois disso, imagino que todos vocês voltam de novo para sentar no seu reino, certo? Vou tirar um K do meu bolso aqui. E vocês estão lá na central do Super Ravens, que eu não sei onde está. Chega. Eu vou fazer uma encomenda para a Ember depois também. Fazendo coisas que, quando você tiver tempo. Não. Ah, vai, Ember. Eu te compro um chocolate. Hum. Só sou gostoso, hein. Ah, é o melhor que existe. Cara, você quer pegar a Ember? Ela vomita no sol. Eu não quero pegar a Ember. Eu quero que ela faça um item para mim. Beleza, são vocês todos aí. Vocês podem conversar se vocês descobriram ou não. Eu ainda estou de bom humor, cara. Sou uma pessoa brava. Bom. Eu falo que a gente foi lá conversar com a Alquimista. E ela vai dar uma olhada para analisar melhor lá. Ver se tem alguma coisa para fazer. Caso ele consiga terminar essa posição. Se tem alguma coisa que pode anular ela. Ela vai fazer uns testes lá. Bom, legal. Pelo menos é bom saber que esse livro não está nas mãos daquela pessoa de novo. Sobre a nossa empreitada lá na casa da velhinha. O nome dela é Ruba. Ela é uma velhinha bastante simpática até. E aparentemente ela se empatiza com o que a gente está fazendo. Sim, você pagou. Pagaram o capo para ela se ela não for simpática. Então, né? A Ember pagou. É, mas... Cara, apagar a vista se não for simpática tem que morrer. Mas ela escreveu um documento para a gente. Então eu acho que assim que a gente puder a gente já consegue ir até lá. Tentar atirar os prisioneiros. Cadê o meu gato? Ó, algumas informações... Você devolveu o gato para a velha? Acho que era só para passear, né? O gato foi embora. Pode ser. Ela não quer passear na minha casa? Tipo, para sempre? Não, aí é sequestro já. Roubar o gato da velha? Roubar o gato da velha, é isso? Não, velho. Você quer roubar o gato da velha para pedir resgate depois para fazer o documento para a gente, era isso? Você já virou o Mulan? Que chega o cara bonitão assim, aí a avó do Mulan com ele. Você quer ficar para jantar? Aí a velha. Você quer ficar para sempre? Ah, eu lembro. O engraçado, vocês não sabem, vocês não tinham como saber, mas com essa diplomacia vocês conseguem reduzir o preço para R$200,00, cara. É um preço de custo. Aí ele falou que resolvia tudo, tipo... Não, não, velho. Eu gostei da velha, eu quero dar dinheiro para ela, posso? Beleza, vocês não estão patrocinando ela, ok? Depois que a verna já está feita, os caras já falam, não, eu queria, eu queria fazer isso. Não, mas, velho, você viu eu pedir para rolar diplomas? Em todos os negócios que a gente fez até agora, eu rolei diplomas para baixar o preço. Não, é, o Guilherme não gostou dela. Ô, Caio. Oi. Eu posso aproveitar enquanto as pessoas conversam aí para fazer uns scrolls? Pode, que é uma vontade. Você não participa da janta, né? Você come rapidinho, vem para o quarto e vai fazer scroll. Exato. A manhã cobrou tudo nas fofocas no café da manhã. Beleza, vocês já tem a falsificação, o Hatch of Disguise, a invisibilidade, se precisar, não sei se precisar, e os negócios para invadir o local. O que vocês vão fazer? Tá, é... Acho que agora eu já tenho que invadir o local. Ah, então. Primeiramente, a gente vai definir como que a gente vai fazer isso. Como é que vocês estão de questão de desguise? Ah, o equipamento que a gente conseguiu dá algum bônus? Dá, 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 mais dois. Tá. Nossa. Vocês têm alguma coisa de desguise? Sim, eu tenho... Ah, então. Ah, incrível quantidade de mais... Acho que nada. Meu carisma. Eu também não tenho. Carisma. Mas até aí, o que a gente pode fazer é... Os guys e, tipo... A galera que tem menos, simplesmente fica misturado a multidão, entendeu? Ah, então... Então, eu tenho menos. Eu tenho menos um. E dos guys... Caramba. Mas você passa o Hatch of Disguise. É mais dez com... É, então. Então, tipo, a gente que... Gente que tem muito pouco, a gente simplesmente se mistura com a multidão, né? Somos guardas lá atrás que não falamos nada. Olha, se vocês quiserem deixar, eu posso tentar convencer eles. É que a ideia dos guys e Peppa é mais... É... Não é simplesmente você... A aparência. É mais a sua forma de agir, pode crer? Ah, sim. Roga. Você que trabalhou pela guarda, tipo, como costumam acontecer essas transferências? Ah, se a gente simplesmente ir lá com essa carta, eles vão trazer os prisioneiros até a gente e a gente vai seguir a partir dali, ou...? Ah, bem provável. A gente vai entregar a carta pra alguém, ele vai entrar com essa carta, e depois eles vão lá... Alguém vai analisar lá dentro, alguém superior, e depois eles vão vir buscar a gente, pra gente entrar. Tá. Eles não vão trazer os prisioneiros pra gente, a gente vai ir lá buscar. Nós vamos entrar lá dentro e pegar eles. Tá, e o quão bem seguros costumam ser esses prisioneiros, esses locais? Eles estão, tipo, algemados, armadaçados, anarrados? Não, eles ficam nas celas lá embaixo, e normalmente na transação eles saem algemados. E quantas pessoas costumam participar dessa transferência? Normalmente acompanhando até a saída da base, fica quatro. Fora os guardas que já vêm no meio do caminho que guardam a sala, né? Tá. Mas devido à importância dos prisioneiros, pode aumentar. Tudo bem. Bom, vamos tentar ir com o mínimo de pessoas possíveis pra tentar dar menos merda no sentido de eles tentarem descobrir a gente. Então, vamos alguém com o Head of the Guys e eu vou junto. E a gente vai tentar... Não sei, você acha que se simplesmente dois de nós aparecêssemos por lá, a gente conseguiria dar conta? Isso seria um procedimento normal ou teriam mais guardas envolvidas na transferência? Em transferência, normalmente, tem mais guardas envolvidas. Caso tem algum... Tem que libertar os prisioneiros, essas coisas. Não é só dois guardas que fazem a transferência. A gente vai precisar de mais gente, então. Bom, é... Nesse caso... É. Vistam-se como os equipamentos que a gente pegou. Fiquem um pouco mais afastados pra falar que pelo menos vocês existem e que estão lá pra cuidar da segurança. Enquanto eu e mais alguém, a gente vai conversar com os guardas e trazer os prisioneiros até vocês. E aí, a partir do momento que a gente trazer eles, todo mundo cerca eles e a gente começa a ir embora. Acho que funcionaria, roda. É importante. A gente não vai sair andando com eles por aí, né? Normalmente, é uma carroça que levam os prisioneiros. A gente consegue arranjar alguma coisa assim, Caio? Com certeza, se os comerciantes vocês tem esse tipo de recurso, vocês conseguem? Tá, a gente convencia essa carroça. E algumas pessoas, o pessoal disfarçado fica em volta delas como se vocês estivessem tomando guarda mesmo. E enquanto eu e mais alguém vamos conversar com os guardas e mostrar os papéis, tentar convencer eles de que a gente realmente, que a gente tá planejando, fingindo ser. E se der algum problema, se eles desconfiarem na hora ou alguma coisa assim, a gente parte pro plano B, porque eles provavelmente já vão saber que é besteira e a gente vai ter que tentar tirar ele de alguma maneira. Vamos tentar fazer com que isso não aconteça. Eu só tô preocupado com a criatura lá dentro. Bom, vamos torcer pra não encontrar com ela. E... Bom, Amber, Peppa, vocês conseguem auxiliar a gente magicamente de alguma forma? Olha, não. Eu não conheço magia, que é esse cara, né? Tô muito glaçado de hoje. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui, o que eu tenho de magia que dá pra usar? Tem Sleep, pode ser interessante, mas aí depende do nível dos guardas e provavelmente vai ser... Ah, a gente vai depolar um ou dois no máximo. É, se derrubar. Ah, então. Tem o bom e velho Road Purse e Glitter Dust. Se precisar de qualquer coisa. Eu tenho Glitter Dust, Invisibility... Eu tinha colocado aqui, eu não vi se ela era de nível 1. Cara, por mais que a gente não tenha o Set of Disguise, desguise uma magia de nível baixo, vocês não conseguiriam soltar na gente? Não, porque eu não tenho, mas eu posso comprar. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho, desguise. E eu acho que tem uma duração boa também. Sim, é 10 minutos. Se for uma duração boa, dá pra comprar. Tem uma magia de nível 2, muito interessante, que chama Hiding Presence. Basicamente, eu jogo numa criatura. É, a cada 3 Caster Level, quer dizer que dá pra jogar em duas criaturas. Dura um minuto por nível. Basicamente, eu fico... A pessoa não consegue perceber que eu tô ali, de maneira alguma. Eu não sei que... Ela não pode me... Ela não pode me ver, ouvir, smell, farejar, sentir, sentir o gosto. Nem com Supernatural, nem com Blind Sense, Blind Sight, Sense, Termor Sense, nem nada. E ela não pode dar pinpoint na minha location by any means, including Detect Spells. Tá, mas se você atacar, por exemplo, ela desaparece, certo? Sim, com certeza. Tá. Pode ser, verdade. E a duração é pequena também. Mas é legal. A magia é interessante sim, mas... Sim, sim, é útil. Uma dúvida, você consegue utilizar ela em outras pessoas ou só em selfie? Será que eu não olhei aqui? Mas tem mais um problema. Não, tipo, a gente não vai usar ela porque, tipo, já aparece... Não, na verdade, eu jogo nas pessoas e elas não percebem. Ah, tá. Tá, então tem isso, então. Bom, de qualquer forma, não é interessante pra gente usar alguma coisa assim, porque a gente quer ser visto, a gente quer mostrar a presença, a gente quer a quantidade. Pra mostrar que, tipo, o que quer que a gente tenha tentando tirar de lá, a gente vai oferecer uma certa segurança pra que as pessoas que a gente tá tentando fazer não consigam fugir, porque a gente vai precisar de gente pra isso. Mas, tipo... Eu consigo... Procira. Se a gente conseguir emular o Hatch of Disguise usando magias normais, isso já vai dar uma ajuda pra gente pra caramba. É. Então eu quero procurar dois scrolls, Disguise Self e Disguise Order. Beleza. Peppa, você consegue encontrar scrolls de nível baixo na cidade tem a roda? A gente tá no nível 4? A gente tá no nível 4. Sim. Cacete, eu tenho Alter Self. Você consegue se desfacetar. É, então. Eu ganho do meu... Meu Arquetype. É a magia de nível 4. Ah, então. Sim, eu ganho o Alter Self. Essa magia tá melhor. Eu acho que dura bem mais. Ah, eu acho que dura pouco. Dura menos, dura menos. É um minuto comigo. Ela dá bônus. Tá. Beleza, peppa. É, porque você ganha mais dois pistas, beleza? Aliás, você... Ah, aqueles scrolls tem que pegar os invisibility, né? Você não tem que encontrar os dois scrolls sem problema nenhum. Disguise Self e Disguise Order. Vocês dão uma... Ah, mas no dia seguinte, né? Porque agora vocês vão estar preparando as coisas ainda, né? Pra deixar isso. Aí, no próximo dia... Ah, Emy, se puder fazer um item pra mim, eu passo lá as inscrições. Mas só quando você tiver tempo. Se for de interesse. Eu te pago. Quando demora? Se acelerando, eu acho que dá três dias. É um ciclo tipo de persuasio. Hum, legal. Se eu faço e tem Wonder, já? Sim. É exatamente isso que eu tenho feito. Ah, hum. Interessante. Posso saber. Bem, então, no dia 20 de Erastus, o Peppa, ele sai pra cidade procurar os scrolls. Ele encontra os scrolls de nível 1 e nível 2 sem problema nenhum. Aprende as magias. Disguise Self e Disguise Order. Precisa de outras duas pra poder usar nele e nas outras pessoas, né? Basicamente. E... Prepara as magias aí. E vocês vão até o local. É isso? Uhum. Uhum. Tá. Vocês vão que horas? Deixa eu só. Deixa eu só. Não sei. Antes do almoço. É, qual costuma ser o horário dessas transferências? Tem uma hora específica de... É, isso que eu ia falar. Olha, não tem, sabe? Depende muito dos prisioneiros, da importância, mas durante o dia é mais normal do que durante a noite. Ah, então. A não ser que eles tivessem fazer isso de uma maneira escondida pra não chamar a atenção da população. Exato. Eu acho que você vai durante o dia mesmo. Ah, hum. Ah, a gente vai durante o dia lá. Uhum. Beleza. Estão, vocês vão no meio do dia, assim, bem de boa, né? Uhum. Toma com a carroça e tudo mais. Beleza. Procedimentos no mais. Quem vai usar o Hatch of Guys? Deixa só o Hatch of Guys vai ficar com o... Hatch of Guys é do... É do Rogan. Tipo, ele provavelmente vai usar isso o tempo todo. É. Hum, beleza. E o Peppa vai conjurar as magias. Aí é com ele. O Peppa vai conjurar no Peppa e eu posso conjurar em quantos que vocês quiserem no Disguise and Other. Você tem quantas magias de nível 2? Nível 2, 4 eu acho, 5, 5. Ah, então, dá pra todo mundo, eu acho. É só questão que, tipo, se tiver combate a gente vai precisar da Emba, porque o Peppa vai ficar focado nisso. Beleza. Quantos eu vou ter que usar? Olha, eu não... Qual, você consegue seguir? Foi? 1. Eu tenho mais... Com o bônus do equipamento, o meu Disguise vai pra... vai pra 9. Então, provavelmente pra você eu não preciso usar, correto? É. Ajuda, mas não é necessariamente obrigatório. Aham. Tipo, eu tenho o Alter Self, mas... Só Self. É, tipo, demora 4 minutos. É, na Emba não vai precisar, porque... Tipo, o problema da Emba é que, tipo, a gente provavelmente vai gastar mais de 4 minutos só. Sim. O dela vai ter 3 Disguise. Então, precisa usar a Emba também, né? Então, você tá usando em 3 pessoas, o Disguise de Order, o personagem Disguise de Self, o Rougar vai com o Hatch of Disguise, e o Eluard vai só na raça mesmo. Tá, então a gente vai ter um Create Pitch e um... Web e meus scrolls de invisibility. Eu tenho 3. Tá, eu vou ter aqui um Hold Person, um Ginterdust e um Bonifist e um Boiling Blood. Eu vou trocar esse Boiling Blood por um Aggressive Thundercloud. Vai aqui. Beleza. Vamos lá, então. Então vocês vêm aqui aqui, essa de custódia. Quanto você tem de Disguise, Rougar? Menos 1. Menos 1? 9, então. Então, eu rolo em segredo pra vocês, viu, gente? Ninguém sabe como eles estão disfarçados. Beleza. Quanto você tem de Disguise e Tordec? Só deve ter ido pra 10 ou mais. Pouquíssimo. Tordec não tem carisma, né? Não. Incrível menos 1. Beleza. Então você tá exatamente igual o Rougar de bônus. Beleza. Tordec. Ah, eu mostrei. Êêêêê! Você sabe quantos você tem aí, Tordec? Uhul! Eu falei errado. Ah, beleza. Dora, quanto você tem de Disguise? Tem 5. Tem 5. Mais o Clock of Disguise e mais o Equipamento. 17. Vocês vão ter equipamento também, viu? Eu não tinha contado o Rougar de Tordec. Tem mais 2 equipamentos. Então eu só que dei pior aqui, vambora. Uhul! Eluard, quantos você tem aí? Tenho 9 no total. 9 no total. Só pra informação. A segunda carta a gente tá sendo mandado por quem? Tem um nome de alguém aí. Um oficial aí, sei lá. Vamos inventar um nome. Algum... Algum... Ah, ok. Linder... Opara. Sei lá. Opa... Opa... Opa, tá lá. Sei lá, eu invento o nome agora. Beleza. Nossa, eu sumi. É, 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 é. Quem tem melhor aqui por enquanto é a Dora, correto. Quanto você tem de Disguise, Pepan, atualmente? Eu tenho 0. Aí mais 10, mais 2 equipamentos, 12. Beleza. Tô rolando aqui pra você. E falta a Ember. Ember, quantos tem de Disguise? Eu tenho 3, mais 10, mais 12, 15 então, no total. Não sei se mesmo é Disguise. Porra, falei errado, hein. Tá aí. Sobou. É isso que eu ia falar, tipo, bota a Ember e a Dora pra conversar com eles, então. Que a gente, tipo... Bota elas na frente, sabe? É, até porque eu tenho... Eu tenho um diploma, assim. Ah, você também. Bom, vocês estão disfarçados de guardas aí, né? O... O Head of Disguise do Roger virou um elmo de soldado, que o chapéu vira alguma coisa no disfarce, né? E vocês estão... Pegaram uma carroça emprestada de um comerciante lá do local. Vocês fazem só na carroça também, colocaram os ingleses de queriacas na carroça. E vieram até aqui. Deixaram a carroça parada, estacionada aqui na frente da casa da custódia. E entraram lá dentro. E aí entrou a Dora e a Ember. E aí tem a porra de um bicho fuderoso from hell lá dentro, né? Morre o... Entrou todo mundo? Ou o resto vai ficar lá fora? Como vocês fizeram? Não, tipo, a princípio entra as duas e a gente vai ficar lá fora meio que de guarda na carroça. Agora que a gente tá todo mundo, é mais fácil. A gente espera na entrada. É muito bem suspeito. Vou colocar uma tocha aqui. Para vocês verem alguma coisa aqui. Você tá com a visão do pé? Eu enxergo lá dentro. Beleza. Então tem uma tocha aí, para vocês enxergarem. Tá boa a luz? Emulação e falo. Tá. Beleza. Aí fora tá claro, não temba não, né? Porque é luz do dia. Aí dentro é bastante escuro, é emberidora. Tipo, provavelmente por conta de não ter janela no local, sabe? Vocês tem que ter luz não natural. Então, aí dentro é bastante escuro até. Tem umas tochas aí. Vocês entram aí dentro, vocês dois disfarçados. E tem dois guardas, três guardas aí, na verdade, do Tales, olhando pra vocês. Bom dia. O que desejam aqui? Viemos com ordens do, aí eu falo o nome superior que a mulher colocou, para transferir os presos, tal, tal e tal. Ele falou nos três presos. Eles se olham assim? Eu boto o documento assim. Venham conosco, vamos levá-los ao transor superior para avaliar o documento. Ok. Aí, um dos guardas vai ligar vocês, né? Ele abre uma porta aqui. Opa, a porta é errada. Ele abre uma porta aqui. Os outros ficam só olhando pra vocês aí fora, encarando vocês, sabe? E esse guarda que guia vocês veem até aqui, entrem por essa porta aqui. Ele aponta uma porta aqui. Ah, caiu, antes de entrar a gente meio que combinou. Tipo, se der algum problema pra... Aí, avisar... Eu deixei a minha aranha. Eu deixei minha aranha com ele. Se der algum problema, eu transmito a merda via aranha. A aranha pica alguém, né? Então, né? Então. Aí dentro, vocês se deparam com essa mulher aqui. Tipo, ela tá com o filho de Asmodeus pregado na armadura dela, uma arma de Asmodeus ali. Toda na cor de Asmodeus. Vocês percebem logo de cara que ela não é um soldado. Ela é alguma coisa da igreja de Asmodeus, sabe? Não é um mero soldado, um mero cara da milícia. Que cara de inquisitor que ela tem. Ela olha pra vocês assim... O que que é isso? O que tá acontecendo? Quem são essas pessoas? Olha pra isso. Guarda. Guarda, olha. Ah, senhora. Eles estão aqui com uma ordem de transferência de prisioneiros. Uma ordem de transferência de prisioneiros? Que porcaria é essa? Ela olha pra vocês. Quem são vocês? O que vocês querem aqui? Nós viemos a mando do Tau para levar os prisioneiros Tau. Ela olha assim. Deixa eu ver esse papel. Me entrega o papel. Olha lá. Coloca o acusinho assim pra dar a manobra no papel, né? Eu tô dizendo pra vocês assim, meio desconfiada, meio não desconfiada. Vamos rolar uns Perception dela agora. Agora é a hora. Ô Kai, tem jeito assim de eu, tipo, conversar... Antes de mais nada, antes de mais nada, rolem um Descent. É, Kai, uma coisa que eu quero ver se eu consigo. Cada um ou só um? Só um. Pode ser a Amber ou a Dora. Já, 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 já. Rodei. É, a hora que ela tá olhando o documento, tipo, conversar de boa, assim, pra meio que tirar um pouco a tensão dela. Resumindo. Dá um, fazer alguma coisa pra dar uma penalidade nela? Pode, pode fazer. E aí eu rolo o quê? Eu queria rolar um Evil Eye, né? Mas aí Evil Eye... Eu diria que você rola um Bluff. Tá. É meio que você tá falando sobre a carta. É, tá lá, essa carta que me mandou, não sei o que, blá blá blá. O meu carisma. Vai bem, gnomo. Boa. De sete, cara. Melhor aqui o sono vinte. Eu vou rolar o sense motive dela. Se você não passar, você dá uma penalidade pra ela, né? Se você não passar, ela percebe, você fica com a boca. Vamos ver aqui. Boa, é uma porra do inquisitor, né? Ganha metade do nível em sense motive. Olha, assim, olha, eu tô lendo a porcaria da carta. Cale sua boca. Ela passou. Não, não sei se não tive. Imagina. É o inquisitor, velho. Eles ganham metade do nível no... Uma coisa, é, estão cheio das nove horas. Tá bom. Por outro lado, você percebe que ela não notou, assim, que vocês estão disfarçadas, sabe? Estão bem disfarçadas, assim, tipo, né? Ela não nota nada de estranho em vocês. E agora, ela vai fazer o verdadeiro teste, que é verificar se ela percebe ou não a farsa no texto. Vamos lá, hein? Um, 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 cá. Ela olha, assim, olha. Olha, está tudo em ordem. Ô, José Roberto, vem cá! O que é você, Roberto? Entra um guarda aqui. Guia esses dois aqui até os guardas que eles têm que soltar. Ah, e ande logo. Eu não tenho todo o tempo do dia. Vamos, 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 vamos. Circulando, circulando. Aí, ela olha, assim, vocês vão, só vocês dois pegar os guardas? Não, tem a nossa carroça que está ali fora para levar eles. Eu digo, são três pessoas. Precisa de mais pessoas para fazer isso. Só chamar eles lá fora. É lá fora. Você precisa que chama lá fora ou o guarda não pode acompanhar a gente até a porta ali? Os guardas estão ocupados com suas lições. Não, não é a nossa teléfono. É a teléfono de vocês. Ok, ok. Eu chamo lá fora e chamo mais um guarda. Chamou o Fael porque ele tem tamanho normal. Não, vou chamar aqui. Eu diria que vocês chamarem todos eles. Ok. Então eu chamo toda a galera lá. Pessoal, podem entrar. Aperta a porta, tá, né? Não sei se está, na verdade. Não sei se eu abri. Não, não está. Eu abro. Eu vou lá e falo, oxe. Abre. Bom. Então, deixa o Eluard no meio. É, me deixa no meio. Eu sou provavelmente a pior pessoa aqui. Eu estou pegando o cover deles, Kai. Eu vou só rolar um perception aqui. Não sei se vocês notam alguma coisa de errado. Não, acho que não é aí não, cara. É aqui fora mesmo. Ou não, não sei. Não é lá mesmo? Não, lá fora é carroça. Estou tentando colocar uma carroça, mas eu coloquei a eletrônica, não deu certo. Carroça, eletrônica? É, tipo, é um triciclo. Nossa, carroça. Físicamente. Eu não estou achando. Deixa eu ver se você não é carroça, eletrônica, vai. Saúde. Deixa eu rolar um perception dessa galera aqui. Se eu puder dar penalidade nessa galera dando um miguezinho. Olha, cara, eles não perceberam nada. Vocês estão de boa aí, muito de boa. Eles não são muito bons nisso. Vocês estão de boa, vocês entram na sala pra pegar os prisioneiros e ela tranca, tá ligado? Beleza. As portas do lugar aqui, o lugar é bastante, tipo, caustilofóbico, sabe? Tipo, aquele ar estagnado de lugar fechado, que é aberto com muita pouca frequência, sabe? Então, o lugar tem um ar estagnado. E, tipo, eles abrem uma porta, ele fecha a outra. Nunca tem duas portas abertas ao mesmo tempo. Então, tipo, ele abre uma porta, estranca a porta, tem um molho de chaves, não tem se considerar. Então, ele abre uma porta, vocês entram, ele fecha a porta e vocês continuam a seguir. Então, ele abre uma porta aqui. Vamos, entrem. Pra onde que é a outra porta? Pra onde que ele abriu? Tem um ensino embaixo. Aqui, ó. Aqui, ó, não. É atrás. Ah, tá. Tô indo na frente com o Hogarth, tá? Tô procurando... Tô tentando prestar atenção aqui, né? Tô lá. Tô vendo se ninguém vai tentar pegar a gente sofrer ou alguma coisa assim. Quando é a Dora? Dora, você tá acordada? Eu tava antes, não consegui puxar. Beleza. E ele já tranca a porta, né? Com o molho de chaves. Ele vem até essa outra porta aqui na frente. São portas de madeira muito bem feitas, sabe? Ele abre a porta novamente. Vocês veem que tem vários outros guardas aí, tipo, vigiando o local. E fala, vamos, entrem. Aqui é aquela hora que, tipo, eu entro no meio do pessoal de novo. Eles olham pra vocês assim, de cima pra baixo. Tá tentando notar alguma coisa de diferente. Olha, cara. Eles olham assim pra vocês. Esses guardas estão muito estranhos, não estão? Parece que tem um anão ali disfarçado. Que eu sábio não tem nenhum anão entre os guardas. Mas ele não precisa estar disfarçado já, não. Ele pode estar grande, Caio. Então. Não, mas ele tá, tipo, ele achando que é um adão, entendeu? Ele percebeu, ele notou alguma coisa. Que isso, cara? Você tá viajando? Dá pra falar um bluff? Não tem anão porra nenhuma, não, velho. Fala um bluff. Você ousa ir contra as ordens do grande coisa e das escolhas que ele faz, rapaz? Você tá achando que você tá falando com quem? Fala que ele é o nome banheiro. Eu tô aqui amando do... E eu falo o nome do funel. E com o aval da Sábio. Você se considera superior a Sábio? Inquisidora de Asmodeus? Se ela acredita em nós, quem é você, rapaz? Eu tô falando desse jeito mesmo, cara. São timidez ou diplomas. Ainda é bluff porque você tá mentindo. Não, mas tudo bem. Eu tô falando desse jeito. Você tá achando o quê, seu mela cueca? Puta que pariu. Eu vou tentar um bluff, cara. Eu achei que fosse o bluff de cima. Tipo... É, eu falo que ele tá viajando faz muito tempo. Pelo amor de Deus. Não, eu só vou falar depois disso que, tipo... A gente tá aqui cumprindo o nosso trabalho. É... Compram os seus e vão... Voltem seus postos. Rola? Eu vou tentar usar um social penache. Deixa eu ver se ajuda, porque... Tá 15 no total. Ah, 16! Não, pera. Social penache não rolou ainda. Caralho, velho. Porra, mais 11. Porra! Pacete! Você fala com um tom, assim, sabe? Meio... Tipo, muito intimidador. Ele fala, calma. Eu só achei aquele cara estranho. Pode embaçar. Que é isso, gente. Não tá mais aqui quem falou, né? Vou aquela olhada, assim. Aí eu guardo, ele tava colocando vocês, assim, depois eu sempre criei. Ah! Amadores. Esses guardas são muito amadores. Ele abre a porta aqui. Vamos, entrem! Eu entro. Não, você fala direito comigo, hein, rapaz. Não sobe, mas que cacete. Você não tem muita vontade de mexer os opens? Sim, eu... Tem uma porta aqui, por favor. O ouvinte tá aberto. Beleza. Essa sala que vocês estão aí, é literalmente onde estão as células. Cada uma dessas portinhas aqui, tá vendo? Do lado? São células. Diferente das outras salas, em que, tipo, Eram portas de madeira firme. Aí são portas de aço. Um puta cadeadão, né? Tem que encher cada uma delas, trancando a porta. E uma pequena janelinha fechável, sabe? Na altura dos olhos, que eles usarem pra ver alguma coisa. Então, o guarda vem até aqui. Tira a janelinha. Sai daí, seu merda! Chegou a sua hora de transferência. E abre a porta. E vocês podem ver que ele abriu aqui. Não, tá. Eu não... Eu tô esperando um prisioneiro vir até aqui. Eu vou lá buscar o prisioneiro, qualquer porrazinho. Ei, você vê aí... E você vê... Esse cara aqui. Só que diferente de bonitão que ele tá aí, Ele tá todo estrupiado, todo machucado, sabe? Ralado. Mal nutrido. Tem uma... O que tem nessa sala? Tem uma cama de palha. Com cobertor, assim, todo cheio de vermes, sabe? Cheio de traça. Onde ele tá se cobrindo, assim, mais ou menos. Um pinico. Muito, muito mal... Muito fedido. Que não é torcado há dias. E restos de comida. Pelo chão. E o cara lá... Não, não. Não é melhor daqui. Não. Olhando pro Bogar, assim, meio... O Bogar é intimidador, né? Grandão. Vamos. Chegou a sua hora. Já pego pelo braço. Chegou a sua hora. Fodeu, né, cara? E o cara daqui. O cara todo... Todo murcho, assim, sabe? Morrendo de medo. Aí eu guarda... Vem até aqui. Ele abre... A outra sela. E vocês veem... Este... A sela é praticamente idêntica, sabe? Uma cama de palha. Um pinico fedido. E... Um... O resto de pedido no chão. E vocês veem... Esse cara aqui. Tipo... Ele chorando, sabe? Um olho cheio de lágrima, assim. E o Guarda falou... Chegou a sua transferência, venha. O cara se prende aqui na peça da tela. Não, não quero sair daqui. Não me leve, não me leve. Eles vão me matar, eles vão me matar. Não tapa na cara dele. Não, logo. Olha aí, ele caiu. Ah, tipo... Ih, tipo... Sai. Ele tenta resistir, mas ele tá muito fraco, sabe? Tipo... Que bom, porque eu não sou forte também não. Vamos lá. Ele tá numa situação muito ruim. Aí... O cara vem aqui até a sela do outro prisioneiro. Explique-se, soldado. Mas que merda é essa? Também não sei. Com licença. Ele vem até aqui, bate na porta. Vem outro guarda, aqui do lado da porta. E ele pergunta... O que aconteceu com o prisioneiro na sela F? Cara, eu vou lá. E o cara fala assim... E o cara... E o cara fala assim... É uma sela normal, igual aquela. E o cara fala assim, com um tom meio... Tipo... Eu posso dizer... Fúnebre. Ela escolheu ele. Aí o olhar do guarda muda completamente, assim. Ele tava com um olhar firme, forte, muda assim, com um olhar meio temeroso. Ele bota pra vocês. Ele foi levado pra caminho de tortura. Eu acho que ele já era. Do que você tá falando? Temos ordens pra levá-la. Traga-no até nós. Bem, quiserem mostrar suas ordens pra ela? Vai lá, eu não vou. Quem é ela? Quem está no comando aqui? De qualquer jeito. Ele aponta pra... Pra porta aqui, ó. Vão lá, ele tá lá. Fiquem à vontade pra pegar. Agora é a hora que dá merda, né? Agora é a hora que dá merda. Tá... Que bosta. Na pior das hipóteses, eu tenho três invisibilidades. Dá uma pra cada prisioneiro. Ele sai. Mas eles não conseguem correr por muito tempo. Eles nem sabem pra onde ir. Levem os prisioneiros até a carroça. Prendam eles lá e vamos resolver a situação daqui a pouco. Você falou isso pro guarda? Não, eu tô falando pra gente. Caramba, melhor não. Melhor não. Melhor não, qual parte? A gente não sabe o que vai ter ali dentro. Sim, a gente vai voltar. Então vocês vão prender os prisioneiros na carroça sem ninguém bijando? Não, não. A gente vai ter gente lá. A gente só precisa de alguém que consiga... É que a gente consiga se comunicar. Pra casa e der merda, tipo, fugir com os prisioneiros. Ou, seu amigo. Ele tem um pássaro. Mas a gente não pode usar o pássaro aqui. Então, é isso que eu tô falando. Precisaria ser, talvez, a aranha da Embry, eu acho. É... Um segundo. Eu chamo a Embry de lado. Isso não estava previsto. Eu falo assim. E vou conversar com a Embry no canto. A gente vai precisar de agora. Joguem lá fora pra, caso dê problemas, a gente tirar os prisioneiros daqui. E levar eles em segurança. Mas a gente, se possível, tem que tentar atirar quem quer que esteja ali. Ember. Eu fico lá fora ou eu fico aqui dentro? Você vai ser mais útil aqui dentro, eu acho. E... Só que a gente vai precisar da sua aranha pra poder avisar quem quer que esteja lá fora pra fugir. Se precisar. Beleza. A aranha tá com o Tordek, velho. Manda o Tordek pra fora. O pessoal já não gostou de mim. É, a galera já não tá te curtindo, velho. Então, tipo, fica lá. Eu vou sair. Eu... Alguém tem um. Então, né. Então, alguém consegue colocar aquela carroça rápida daqui? Olha, ele é um paladino, ele tem que ter ride. Ele não tem, ele pode ter. Enquanto a gente tá aqui dentro, não é muito legal, cara. Que? E ele sair correndo com a carroça enquanto a gente tá aqui dentro, não é legal. Cara, tipo, ele só vai fazer isso se der merda. Se a gente precisar realmente entrar em combate. Ah, exatamente. Tipo, a gente salva... Então, faz isso. Manda o Tordek pra lá e... Porque, tipo, a gente não pode entrar no risco, tipo, a colocar as prisioneus que estão aqui dentro em risco. A gente tem que tirar isso daqui primeiro. Depois a gente vê... E aí a gente vê quem tá lá na frente e que merda que vai ter. Ah, é Tordek. Talvez. Não sei se manda a Dora pra lá. A Dora... Por um lado... A Dora é a nossa curandeira. Então, por um lado eu quero mandar a Dora embora sim, por causa que eu tô preocupado com ela. Mas... Por uma faladeira eu rio, né? Ela vai ser bastante útil aqui se a gente precisar entrar em combate. Se a ideia é mandar alguém com o Tordek, acaba compensando mais eu, porque eu tô quase sem magia. E se der bosta, pelo menos eu prendo um guarda e jogo outro buraco. É. Beleza, cara. Vai com o Tordek. Combo de Krayt, Peach e Blue Rush. Vai com o Tordek e você consegue travar eles com a Web também, se eu não me engano. Se eu não me engano você ainda tem, né? É. Eu tenho uma Web e eu tenho... Se eu não me engano são minhas duas magias de nível... E de nível 1 eu tenho duas Grease também. Então, na pior das hipóteses, a gente consegue pelo menos criar uma rota de fuga. Tá, só questão de rota de fuga. Saiam com a carroça mais longe daqui, deixem ela em algum lugar e sigam pelos banheiros depois. Não levam até a cafeteria, não levam até a cafeteria, não. Deixa eu só te dar um presente aqui. Depois que eu devolvo você não usar, eu vou passar pra ela então meus três Scroof Invisibility. Só se você der merda, fugir. Você sabe usar, Reinaldo? Você tem invisibility, Jaime? Mas eu tenho Use Magic Device. Tá. É. É um teste, mas não é muito difícil. Eu acho que eu tenho invisibility. Não, invisibility é que nível? Nível 2. Se existir na sua lista de magia, você não precisa fazer teste. É maior. É. É. Se existir na magia, não precisa fazer teste. Ctrl F. Ring. Z. Hum, na, não. Eu não tenho invisibility. Tá. É, vai então, Peppa, vai com o Tordek, se der merda, fujam daqui e... Spachem a carroça em algum canto e sigam pelos banheiros depois. Ok. Beleza. Então está Tordek, Peppa e os dois prisioneiros, mais a aranha do Peppa, né? A aranha lá fora, pra passar sentimentos, caso seja necessário. E a gente vai, Caio. Ember e Dora na frente, que são as pessoas com o melhor disfarce, e eu vou atrás com o Roger. É isso aí. Beleza. Beleza. Vocês vêm até aqui, até a porta. O guarda, nem quer olhar, sabe? O guarda que está aqui. Vira a cara e fala, boa sorte pra vocês aí, se não precisar. Ele vem pra cá. E tipo, essa porta é uma porta de madeira também, firme. O guarda deixa a chave que vocês fizeram em ela. Antes do guarda sair, Caio, eu pergunto. Quem é o comandante de vocês que está lá? Colou a informacia. Não, cara. Os rolls hoje estão horríveis. Não vou nem tentar. Ah, eu vou tentar, acho que daí. Rola pro C, Ember. Tá. Rapaz, a gente está fazendo uma pergunta. Não? Caralho, velho. A gente não está fazendo uma pergunta, não. Tenta Dora. Vai Dora. Vai Dora. A pergunta. De 1 a 10, qual a chance dela me bater? Rolou. Isso rolou buff, inclusive. Verdade, né? Peraí, não, que eu tenho mais diplomas. Não, calma aí. De quanto você tem diplomas? Soma 5, velho. É, verdade. Você pode sentir 3. É, soma mais 4. Vai para 17. Eu tenho 13 de diplomas. Rola aí. Rola aí. O meu vai para 17, no caso. Apareceu aí? Não, ainda não. Agora foi. Agora apareceu. O que você falou para ele, exatamente, Dora? É, a gente tem que passar por ele? Não, eles estão me perguntando quem está lá dentro, na verdade. Só pergunta para ele quem está lá dentro. Quem? Quem está comandando eles lá dentro. É, eu pergunto isso aí. Olha, ele olha assim. Não é alguém daqui da guarda. Foi alguém enviado para a igreja de Asmodeus. É uma mulher, branca como ossos. O corpo todo cheio de agulhas e adagas enfiadas. E uma gota de sangue saindo por um dos olhos. Creep. Creep. Aham. Mola de play, se alguém tiver aí. Rola aí. Mola de qual? Religion? Planes. Planes. Planes? Espera aí que eu vou rodar aqui. Oh, esse eu tenho bastante. Uma vez por dia, eu posso rodar duas vezes na aula de Planes. Mas foi uma bosta, cara. Olha, você está achando que é um emo. É um emo que está lá dentro, com certeza. O guarda vai embora, assim, fecha a porta, fala boa sorte. E vocês abrem. Como que está escrito que skills untrained, untrained? Caralho. Cara, a sala que vocês abriram aí, espero que vocês sejam vendo. Facilmente. É uma sala de tortura. Vocês veem vários dispositivos de tortura diferentes aí na sala. Tem uma gaiola aqui de tortura. Tem uma Iron Maiden aqui atrás. Tem uma daquelas minhas de esticar pessoas aqui. Uma estrela estranha, cheia de dispositivos de tortura e tal. Em cima dessa mesa de esticar, vocês veem essa figura aqui. Eu fecho a porta e tranco, tá? Beleza. Vocês veem essa figura aqui. Só que ela está desacordada completamente. Toda mutilada, sabe? Tipo, não tem pedaço da orelha que não foi cortada. Parece que ela perdeu um ou dois dedos das mãos. Toda sangrada, cheia de coisas fincadas nela. Ela está completamente dessegurada, sabe? E... É um homem. E junto, no meio da sala, meio que aparentemente tomando conta da região, vocês veem essa figura aqui. Ok. O pessoal consegue rolar um novo testplanes agora que eles estão vendo? Provavelmente sim. Assim que vocês entram na sala, ela se vira assim pra vocês. Oh! Meus queridos! Vieram aqui pra que eu extraia as verdades de dentro de suas mentes frágeis? Hum! Consigo sentir a falsidade vindo de cada um de vocês. Posso exerpar de vocês a falsidade se quiserem. Mas terem que esperar. Pois eu acabei de começar com o meu último... Cobaya! Aguardem! Logo chega a vez de vocês. Meus queridos mentirosos... A Amber fala baixinho, que porra é essa? Que porra é essa, velho? Não sei. Grudei na perna do Hogar e não lá. Ela vira as costas assim enquanto eu estou torturando o prato. Só pra vocês. Não, velho. Não vai torturar porra nenhuma não, já. Vou lançar uma aggressive Thundercloud nela aí. Amber. Isso aí é um... Um Kyton. Não sei se pronuncia aqui, Kyton ou Kyton. É um Kyton que quando apropriar-los. É um tipo de criatura satanarca, que vive no inferno. Que adora torturar as pessoas e se torturar também, às vezes. Essa aí, em específico... Ela é especialista em descobrir a verdade das pessoas. Ela gosta de extrair a verdade das pessoas. Então ela consegue... Tipo... Ela tem uma aura que impede as pessoas de mentir em volta dela. Entre outras coisas, sabe? Eu viro pra galera e falo assim... Desce porrada sem dó, velho. Tá, eu vou confiar na Amber. Tipo, eu não sei... Que porra é essa, já que ela não contou, mas... Ah, eu conto isso. Que é um demônio dos infernos. Tá... Beleza. Tô vendo o que que eu... Alguma chance de a gente se aproximar e ganhar alguma vantagem? Rola em iniciativa. A gente não sabe quem a gente vai bater na gente, eu sei. Voltei. É, você tem uma verdade surpresa. Você tem uma verdade surpresa. Tá, beleza. Ela está precisando de atenção... Ela não pressiona em vocês no momento, sabe? Ela está entretida, torturando o cara. Tá, Caio, é... Primeira coisa. Pega o... O papel lá que a gente tem o nosso mandado. Ou a carta de transferência. E segue eu e o Hogar lá pra frente pra entregar o papel pra ela. Entendeu? Ah, vocês não vão lutar com ela ainda? Tá, vocês não vão lutar com ela? Não, a gente vai lutar. A gente só quer se aproximar. Cara, se a gente for lutar, eu tenho que tomar um antirgênico antes. Velho, não vai dar tempo. Dá, tipo, eu tomo agora e bato. Você pode tomar depois. Se você tomar agora, a gente vai perder a rodada de surpresa. Não, vocês avancem enquanto eu tomo. É claro, a gente vai... Eu, a Maga e a Clériga. Manda os dois guerreiros primeiro, vai. Qualquer que você é forte. Ué? Que dois guerreiros? Só tem eu e você de guerreiro? Então, dois guerreiros. Tomar é que ação. Padrão. Vamos ser padrão. Eu chego perto e eu tomo. Pode ficar sossegado. Tá, então vai eu e o Rogue lá pra frente. O Rogue vai tomar poção e eu vou bater. E acho que a Ember e a Dora estão preparando alguma coisa também. Beleza, vocês chegam aí. Ela vira pra vocês assim. O que querem de mim, meus falsos mentirosos? Caio e o Fael estão caindo. Estamos? Acho que a nossa internet deve estar usada. Mas aí não tem como resolver. Acho que teria que a gente se almuda. Mas vamos... Tá atrapalhando muito que não? Não, não. Não tá com muita frequência. Porque o pessoal desse nível é de boa. Mas pra vocês atrapalhando, a gente tenta dar um jeito depois. Beleza. Fael, ela vira pra vocês. O que querem de mim, meus mentirosos deliciosos? A minha ação de surpresa vai ser pegar o papel de contrato, mostrar pra ela ler. Se ela, por acaso, for ler ou ver o que que é, tipo, já bato. Já vou tentar derrubar ela. Beleza. Assim que ela pega o papel, ela olha assim. Ela percorre os olhos assim. Isto é uma falsidade sem tamanho. Enquanto ela olhou o papel, já tô derrubando ela. Tá ali, né? Nossa. É, então. Ela tem uma aura pra detectar a verdade, tá ligado? Nunca achei que fosse enganar ela, mas, tipo... Eu só queria usar isso como distração. Beleza, pode dar café, ó. Tá, vou tentar dar trip nela, tá, Kai? E, Tordek, vem logo. É... Vem logo... Tá. Ainda bem que isso não é um flambo. Oh, é um flambo. O Tordek vem? É isso? Entendi. Detecta lá fora. Então, roga, roga, roga. Eu achei que ia ficar... Ah, tá. Não, eu achei que ia ficar fora. Ember, fala pro Sarenha aí, dá uma picada no Tordek, manda eles vazarem. Eu venho aqui pra ficar longe do Caraca. Segue o plano. Pra vazar, né? Sério? Não vai nem esperar? Esperar o quê? Então... Ah, outra coisa que eu não falei pra vocês, essa sala aqui é a Sarenha de Kruffert. Fala esse detalhe importante. Ah, então, pera, Kai. Isso muda as coisas. Na vez deles ainda. Muda, então. Se a sala aqui é outra coisa que a gente... Ah, não. Isso aqui agora eu falei, pode descer o cacete. Isso muda muito as coisas. Então, né? Tá, tipo... Então, ela tá torturando o par, mas tá tudo silêncio. Ninguém ouve nada. A sala, ela é... Tipo, ela é mais espessa, tem alguns exopores. Não sei se tem exopores ainda. Tá, a minha sua feita tá na tripe. Ovo, né? É, mascar de novo na parede. Existe fumo em manovro? Cara, eu dou uma minha cifta undercloud nela, cara. Beleza. Só lá o sonho de cifta não rolou, Fala. Ah, é verdade. Ah, eu quero saber. Esse bicho tem imunidade, por exemplo? Porque eu tirei bem até na rolagem. Eu não lembro se esses bichos são imunes à eletricidade. Ah, sei que vocês sabem se eles são imunes a alguma coisa. Ele é imune a gelo e a poison. Tá. Então, eletricidade pode bater, né? Beleza. Então, você tá usando um agressor, né, Cláudio? Isso é uma ação padrão? É, no Jack. É, mas... Não, você tem magia que é for round action, só pra saber. Não, round é pra enlarge. Enquanto o Eloire tá lá tentando bater na perna da moça, você começa a cruzar palavras arcanas, surge um trovãozinho na sua mão e você lança ele nela. Rola pra mim um... Não, cara, não é um trovãozinho, não. É uma tempestade esférica que voa nela e vai ficar lá dando porrada nela. Ok. Por quatro níveis. O Gnome falou pra gente que ela detecta mentiras essas coisas, né? Uhum. Eu vou ficar quieto o combate inteiro. Beleza. Rola pra mim, Amber, um Castle Level Check? Se for Resistance. Já saiu lá, ó, 14. Saiu lá? Não tinha visto. Saiu lá onde? Lá em cima? É. Ah, não tinha visto. Legal. Então, cara, você jogou a magia, foi aqueles ralhos em cima dela e assim que eles bateram, eles desapareceram. Filha da puta. Dória, dá um blast na gente. Aconteceu nada, sabe? Tchuuu. Tchuuu. Deixa eu ver se eu não tenho nenhum bônus aí. Eu acho que eu não tenho, velho. Bem, Dória e Ruger podem agirem ainda. Não agiram, eu acho. Não, eu ia tomar uma coisa, a poção. Beleza. Tomou. Então você pegou seu frasco, tirou a tampa, enfiou na boca e... Ruger crescendo. Crescendo não, né? Ficando bombado. E você ficou mudo, Kai. Agora é pra gente falar. Ah, tá. Então eu peguei na macro. Tomou o seu bagulho. Vocês estão ouvindo o barulhinho tomando coisa, gente? Não. E Dória, você não agiu ainda, só votar você. Então, um abraço na galera. E a Dória abençoa vocês. Ela pronuncia palavras arcanas. Pô, esse blast não podia ter vindo antes, não? Vou testar. Esse blast não dá para o balão disso. Não. Beleza. Vamos lá, então. Tomar no cu, velho. Não tem outra magia dessa para jogar. Beleza. Para do TPK. O primeiro é o Eluard. Eu vou tentar derrubar ela de novo. Pera, 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 pera. A Bill of Power eu consigo dar recall? Sim. Não é magia. Aham. Aham. Uau. Beleza. Kai, posso? Ah, não. Já fiz a ação. Eu ia falar que eu ia mudar a minha ação. Não castar magia, mas em vez já... Ela já foi. Vai lá, Eluard. Vou tentar derrubar ela de novo. Ela já deu uma. Ela está usando uma arma. Beleza. Ela tem uma espécie de esturina em alguma coisa assim, sabe? Tá. Vamos lá. Ah, eu dou um passeio de jeito para cá primeiro. Que bosta, cara. Segundo não seguido. Tá difícil, hein? Tá. É horrível. Beleza. E você tenta derrubar ela, mas você está muito mal na sua espada. Você não consegue usar direito. Você está com medo dela descobrir as verdades sobre você, cara. Beleza. Ah, vez dela. Ela olha, meus queridos, deliciosos mentirosos. Sentiram a dor da realização de ter a verdade revelada. Ela tira da pele dela, tipo, dois mistérios, sabe? Ela está cheia de mistérios, ela arranca assim, um em cada mão. E ataca um em cada um de vocês. Um no... 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 Do... No... No... Vou tentar pelo menos. 23 da perna? Beleza, você deu perna e numa, e ela vai tacar a maçã com o bicho e você... Repose, cai. Tô dando trip de novo, tá? Só pra confirmar. Beleza, bora, vai. Agora acho que foi, né? Beleza. Ela atacou você, você parou o negócio dela no ar, já desceu a espada pra baixo, pegou no cadela e ela tombou pra trás, sabe? Eu roubo uma bosta. O ataque dela tem menos 4 contra o Hogar? Ah, é aqui do mesmo tempo, em teoria é isso. Mas eu errei o ataque contra o Hogar de qualquer forma. Ela foi atacar 5 bisturi e eu acertei você, Hogar. Mas pegou uma parte do seu corpo que tá nem direcida pela poção que você tomou, sabe? Musculosa. Eu não consigo penetrar a carne. Sua vez, Dora. Só vou dar roll de person nela. Ela não é person? Ela não é person. Ela não é person. Ela não é person. Não? Não, ela é um bicho feio. Não. Então eu vou usar aquele de colocar... Bad luck, acho. Bistow curse? Bistow curse não. Acho que você tem um negócio que você passa luck pra ela, só com sua curse, não sei. Não sei se compensa. Não é Bistow curse, não é meu nome disso. Eu acho que pelo que você falou, ela perde a sua vida pra salvar, né? Oracle's Burden. Aí você vai basicamente... Beleza. Ó, o problema é o castle level check. Essa coisa, tá vendo? Tem 12 aqui. Tipo, pra ela ser um bicho dos infernos aí, ela resiste a ter magia. Então se lançou magia nela, seus aninhos magiários foram em volta dela e tentaram perturbá-la assim... Mas, cara, assim que eles entraram em contato com o corpo dela, eles desapareceram. Huger. Bom, vamos lá, né? Dá porrada nela. Não posso fazer ajuste. É boa. Vou dar um prazer ajuste pra cá. Agora que eu tenho que acompanhar a luta pelo YouTube, né? Então... Dá mais um pra eles, cara. Ó, vocês vão estar vendo que o Eluard vê, beleza? Você tem mais quatro pra acertar porque ela tá no chão, tá? Nossa senhora. Deixe isso aí de dano. Beleza. Vocês devem estar vendo que o Eluard vê agora. Todo mundo. Sim. Beleza. A minha CA, deixa eu ver quanto que era, não era lá essas coisas. No chão é pior ainda. Então, cara, você desmurra ela. Pua! Pua! Só que você percebe que você pfff, dá um soco nela, abre a carne e dá lá vivo assim, e parece que ela vai se costurando aos pouquinhos. Que pariu. Caralho. Então, né? Ember, ela tem regenera. Ela tem regenera. Aparentemente. Ela deve ter sido a que fez o pacto com a outra lá, que me enfiou uma lança na minha garganta. Caralho. Tipo, ela vai costurando a carne dela, sabe? Não, na verdade, ela já é um demônio, né? Se pacto com ninguém, ela já é um. Então, ela deve ser o demônio que fez o pacto com aquele cara, porque ela pegou a habilidade dessa demônia. Ember, sua vez. Cara, se tudo falhar, se a gente não for conseguir vencer ela, tira o cara daqui e vaza. Eu dou um evil eye nela, pra reduzir o ataque. Beleza. Eu vou rolar aqui meu save de will. Eu não passei, olha só. Porra. Então, você olha pra ela e coloca visões na mente dela, sem que ela depois diz a mentira, sabe? Coisas mentirosas, deixa ela ficar bastante louca com isso. Ah, não, mentiras não. Apenas a verdade, purifica. Eu não quero que a culpa aumentar em mais um round o negócio. Beleza, você dá uma risadinha, hein? Eu ataco ela. Caralho, velho. Nossa, você tá mal, hein? Terceiro um. Qual de novo agora? Esse é fã, né? Tá, tem mais quatro, por causa que ela tá no chão. Não fã, não fã. Eu só tô errando mesmo, eu tô nervoso com ela do seu lado. Toda, é que sai de mim. Então, né? Vingança! Na vez dela, mais as vezes elas se fecham, sabe? Vai se costurando, vai ser uma agulha costurando as feridas que o Hogan fez nela. E ela se levanta. Ela vai ter um ataque de oportunidade. Sabe, tipo, família fantasma, quando você levanta de uma vez em pé? Ela tá cagando no chão, ela se levanta assim, tipo, reta. Isso ela causa um ataque de oportunidade, pra alimentar nos dois aí. Bate aí, Hogan. Não pode bater com power de ataque, né? Pode. Você deve, deve ser usapora de ataque no turno. Então... Nossa senhora. Tem mais quatro ainda, ou não? Ah, tem. Ela tava caindo ainda, né? Os dois acertaram. Estou tirando um estado bom. Aí, então. Continua assim, cara. Ela deixa de levantar ou não? Não. No final ela vai levantar de qualquer jeito. Eu tô perdendo ação. Hum, entendi. Ela olha pra você assim, acha mesmo que vai me derrubar com essa sua espadinha? Ela começa a falar umas palavras, assim, meio demoníacas, sabe? Agora fudeu. Uh, rapaz! Ela tem essa habilidade. Peraí. Esse cara aqui, ele tá preso, né? Peraí. Oi? Sim. Ele tá quase morto, cara. Tá com o Benacobo. Ele não tá preso, não. Ele só tá colocado aí. Tipo, ela olha pra vocês agora, tipo, pra todos vocês na sala. Vocês começam a sentir na cabeça de vocês, todas as vezes que vocês tiveram que sentir na vida de vocês, sabe? Rola caster level check contra mim aí. Nossa, eu tô rindo demais, então, não? Supernatural? É, Supernatural é a vida dela. Ah, então vem fazer. Toda vez que vocês contaram uma mentira e se deram mal na vida, vocês estão lembrando isso, sabe? Tá encher na cabeça de vocês. Tá lá o Hogar avisando pro pai dele que ele ia pra padaria comprar um pão, mas às vezes ele foi fazer alguma outra coisa na rua e apanhou. Tá lá o Eluard lembrando as mentiras que ele contava pros parentes dele, se dava mal. Eu fico imaginando aqueles padrinhos com aqueles votos que nunca mentiu, tá vendo? Obrigado. Tá lá a Ember lembrando todas as vezes que ela mentiu pra família dela, que ela ia assim só, que ela ia embora, que ela ia assim de casa, mas ela nunca mais voltou. Cara, alguém passa na cidade, por favor. Ah, todos vocês rolem o Will. Senão a gente tá fudido. Todos vocês mesmo, eles adoram não, peraí. Tem área? Tem área. Tá. Não, todo mundo que tá vendo ela. Pô, não pode rolar. Uh, seis. Se for o Mindy Effect, doze. Beleza, falta só a Ember. Tô, tô rolando aqui. Pô, aí. Dei. Eu. Adora me usou do desavó lá. Ela dá 40, é a 30 feet. Nossa. Beleza. Vocês três, essas memórias, a gente tinha na cabeça de difícil de tal maneira que vocês não conseguem agir direito, vocês estão totalmente baleados com as memórias. Vocês estão em staggered por um round. Beleza. Tem essa condição aqui? Menos mal do que eu tava esperando. Não tem, mas em segredo vocês só podem agir uma vez, você tem só uma ação. Você só pode ou mover ou atacar. Isso foi só olhar pra vocês, não foi uma ação. Foi um gaze e ataque. E ela ainda usa a outra ação dela pra fazer coisas. Ela vira pra você, Luarge. Levanta a mão dela assim. Pagará por ter me derrubado com a sua espadinha. Quanto é um ataque de toque contra você. Acerto. Deixa eu ver aqui. Tem um ataque de toque mesmo, não tenho certeza. Dá pra dar parry ou não? Porque eu tava staggered. Não, porque é toque. Ah, tá. Não adianta dar parry em toque. Mas eu acho que eu tenho que fazer um check de concentration. Primeiro que é uma spawn like ability. Beleza, passei no teste. Ela incha a mão com um líquido roxo e toca em você. Rola fortitude. Rola fortitude. Rola fortitude. Deixa eu ver aqui. Ahn... Você está envenenado, eu acho. Ah, fodeu. Beleza, exatamente. Você está envenenado. Você tomou... Isso aqui em constituição. Ela tem menos dois de ataque, sei lá. Não sei se ia fazer diferença. Ah, verdade. Eu não rolei ataque contra você. Deixa eu rolar. Peraí, peraí. Verdade, verdade. Quanto é o set de toque, Fael? Ahn... 16. Eu acho que eu passei. Eu passei. Mesmo com menos dois? Mesmo com menos dois. Toque, né, velho? Ok. Às vezes, né, velho? Não, foi por pouco. Por dois eu errava. Mais dois, sabe? Mas eu ainda acertei. Beleza. Ela agiu. Dora, a sua vez. Você é a única pessoa que não foi afetada pelas mentiras na cabeça de você. Você está com a batalha de sangue. Caio, esse dano que eu tomei ali é o que? Constituição. Tá, mas é damage, penalty drain. É damage. Tá. Eu posso andar até aqui? E ainda jogar spell? Pode. Eu posso usar a mage hand pra pegar, tipo, uma faca que está nela já e, sei lá, jogar no olho dela pra ela conseguir enxergar mais? Não, porque a mage hand não pode ser usada pra ataque. Caio, não era pra minha vida ter diminuído isso? Não, o ataque é um acidente. Teoricamente é, manda. Manda. Vê se o máximo de vida seu mudou. Não, acho que não. Quanto é o máximo de vida? Tá 32 aqui. Quanto é o máximo de vida? 32, eu acho. Não, não, tá certo. Mudou, mudou, mudou. Tá. Beleza. Nossa, eu não sei. Tem que atacar ela no braço mesmo. O que você tem de magia? Depende? Ah, mas ele vai estar funcionando nisso. Porque a mage hand não causa pena, só pra você mexer coisas, sabe? Não, isso não adianta, porque o povo vai poder atacar. A gente pode atacar, cara, tipo, tira o prisioneiro daí se eu conseguir e vai levando ele pra fora. Você pode curar o prisioneiro, sabe? Que pode ser uma coisa importante, assim. Fala dos dois pros. Não sei, ou ajuda a gente de combate ou tira ele daí. Ah, eu só tô envenenado, mas fora isso. Dano de construção nunca é bom. Ainda mais se tomando três por turno, não sei quanto tempo isso vai durar. Eu acho melhor curar o prisioneiro do que tirar ele daí, porque se a sala é a prova de som e vocês ficarem movendo gente de dentro pra fora, né? Não, é tipo, cura ele e tenta tirar ele andando. Eu digo, tirar ele vai deslipar e trazer aí pra perto. Ah, tá. Cura ele e tira ele ali. Você vai curar o prisioneiro, então, agora. É isso. É esse aqui, né? Beleza. Caralho, que cura boa. Do caralho essa cura. Então você chega... Vocês, eu vou usar só o Light, porque vocês não gostam de cura. Vocês reclamam que é pouco. Você vem aqui, você toca ele. Ele acorda assim, ah, olha o Stone, o que tá acontecendo? É assim. Pô, Gerd. Eu posso dar o... Você pode bater. O Flurry? Não, você pode dar um ataque só. É, você tem uma ação padrão só. Beleza. Eu falo, se preocupa mais comigo, pifo estranho. E... Dá um soco. Não, não se preocupa comigo, não. Rola de novo, rola de novo. Qual o problema desses dados, cara? É, eu podia ter sido assim, né? Só não foi o Fumble. Beleza. Anger. Ah, Rougar, rola de novo o Will pra mim, por favor. Se você vai continuar o Instagram no próximo turno. Uh, que negócio forte. Então, né? É a aura dela, é a visão dela. Vai continuar o Instagram. Olhar pra ela, cara, faz o que você entende todas as vezes que você se mentiu e se deu mal na sua vida. Você tá meio over-helmed pela... Pessoal, tirem o cara daqui. Tipo, avisem pra ele pra continuar fingindo que ele é um prisioneiro. O cara, só uma pergunta. Se esse efeito é de olhar pra ela, o que acontece se eu fechar o olho e bater? É 50% de chance de acertar? Exato. Uh. Tá, Ju? Mas eu não tô aqui, viu? Ela é tipo a... Na verdade não ajuda, né? Porque por enquanto você pode acertar um ataque. Ela é tipo a... Como fala? No dia grega, a Medusa. Que tem gays de ataque. A Medusa é mais forte, é essa. É uma pessoa em pedra. Quando é a lação de Instagram. Bom, aí eu vou... Eu vou... Eu só posso... Eu posso fazer uma Standard ou uma Movie, né? Uma Movie, é. Que bosta, hein? Ah, mandar outro e vou lá, né? O que é um peiro pra quem tá cagado? Beleza, você tá tirando agora ataque? Não, ataque eu já tinha tirado. Beleza, conta a dificuldade? Ah, nem eu lembro. Acho que é 18. Beleza, eu não passei e vai durar um turno só. Você não passou e vai durar um turno só? Você não passou. Desculpa, eu passei. Desculpa, eu treinei 19. E vai durar um turno só, então. Senão não pode dar quecla dessa vez. Ah, então. Eu tô tirando a CA dela agora, tá? Beleza. Ah, é o Veneno primeiro. Tipo, eu tenho que fazer de novo? Rola de novo. Ah, vamos lá. 20, passa? Passou. Esse turno não se eu não teve nenhuma penalidade. Quantos turnos eu tenho que passar direto? São 6 turnos, né? Ah, direto? Peraí, direto eu não lembro. Ah, não sei. Não tem alguma coisa que você passa tantos turnos e você passa? Eu fico imune, não sei. Você acabou já. Acabou? Ufa. Acabou, só uma vez e só passa. Eu frago essa magia. Depois é mais forte. Ainda bem, porque tipo, 6 turnos eu morro. Tomando 3 de dano de constituição. Então, o seu braço, quando ela tocou em você, tava tudo roxo, assim. Você aguenta firme, assim, e tipo, o roxo para de subir no seu braço. Mas a sua mão tá toda roxa, assim, sabe? O seu braço. Tá, e eu pego meio que segurando com o meu braço zoado ainda, tipo, eu tento derrubá-lo de novo. É, 18. 10 mais metade do meu nível, mais meu modificador de inteligência. Novamente, lá, ufa, vai pro chão. Ela fala, filho da puta, para com isso, desgraçado. Manda de inteligência. Carfite. Você vai continuar o Instagram de novo. Eu não rolei. É, pode me rolei os dois aí, por favor. 22, se for magiefect. Se não entrar em sigredo no próximo turno. É magiefect. Então, não está em sigredo. Isso, a gente faz todo turno, ou uma vez que se passou, não precisa fazer mais? Todo turno. Todo turno. Por enquanto, você tá na área dela. A Ember também passou, então não está em sigredo no próximo turno. Vez dela. Ela se levanta novamente, muito hipotecida com a situação toda. Eu acho que é dois de ter que hipotecidade. Fazer o que? O que eu posso fazer? Cara, quando essa sorte não dá, eu tô com medo de atacar ela. Ah, foi. Você acerta, você causa um dano nela. Roga, se taca aí. Se tem mais quatro pra se ataca, ela tava no chão. Então, vamos lá. Não, eu tô em sigredo. Eu tenho ataque para a realidade? Tem, tem. Não tem... Tem porque é reaction. Não tem... Porrada, né? Boa. Cara, você tá batendo... Você tá batendo doída, hein? Tá. Ela tá bem machucada, sabe? Você tá enfiando as adagas dela dentro do corpo. PÁ! PÁ! Socando, assim. Ela tá bem machucada. Eu acabei de dar um bom motivo para você estar batendo muito. A coisa não me deixou grande, né? Não. Você tá com coisa de grande aí? Tá. Ah, então eu vou tirar uns... Uns 12 de dano dela dessa história toda aqui. Beleza. Uma boa média. Beleza. Vez dela? Não, aí aqui tá damage 2d8. 2d6, quer dizer. Tá 2d6? Tá 2d6. Mas é pra ser um d8. Não é? É pra ser um d8. É pra ser um d8. Não é. E o bônus de tamanho, não sei se tá marcado aí. Não sei. Não, eu acho que o tamanho eu tirei. O tamanho eu tirei. Beleza. Eu tirei uns 12 de dano aí. Um comédio. Em vez dela... Ela não tá gostando dessa situação e tá acompanhando vocês. Então, ela se levantou, né? Nesse turno. Toma toda a oportunidade. Aí, ela vai se movimentar pra cá. Ela vai tomar outro que tá com dificuldade. Do seu, né? Do Boger não. Por que não? Ah, não. Ele já deu. O Boger não tem outro. Ele já deu. O Boger não tem outro. Pode bater, fala. Vai lá. Fica aí, caralho. Ela não saiu do lugar, cara. Esse você não passou. Esse você não passa. Eu tava flanqueando ainda. Ela tá com penalidade. Ah, filho, você reduziu a serra dela. É verdade que ela passou. Ah, então. E eu tava flanqueando. Tem um monte de coisa. É verdade. Flanqueada eu não tinha considerado. Minha é 28. Flanque. Ah, então. Então, ela levantou assim. Foi dar um passo pra frente. E eu largo. Paro. Cadê ela? Ela caiu pra trás. Fica aí. Uma vez, Dora. Tinha o Blast. Acho que eu vou matar ela caiu. O Blast já tá. O Blast já tá. O negócio é chato, cara. Vou ficar muito mais chato, cara. Isso é só o começo. Você tá falando, Dora. O Blast já tá funcionando? Dá, 10 horas pra caralho. 10 horas não tem, então. É que eu acho que se você atacar com o estilingue, você não vai dar dano suficiente nela. A gente tem que trocar o estilingue pra outra arma depois. Uma coisa mais forte. Tem que lembrar. Uma coisa agora vai esquentar, né? Você atuou em xeringada nela, mas... Ela tem penalidade, tá na verdade. Tem um bônus de mais 4, que ela tá no chão. Lá, mas tipo, não faz diferença. Bateu no corpo dela, entrou a pedra, mas ela expulsou a pedra e foi costurando, assim, o corpo dela. Só vai causar dano, se tirar um dano muito bom, aí foi crítico. Sua vez, roger. Ela maximizou o dado, ela dá um D3 de dano, cara. Já que eu não posso dar um Flour, né? Então... Caraca, espada, não quer espalhar dela. Maluto, escamão! Ainda foi 19 de dano. Olha, não me sou dado. Ele rolou 23 pra acertar e 19 de dano. Tá. Não apareceu no meu PC, mas eu vi no meu outro PC. Não apareceu no meu PC. Ah, lógico. Desarro, né? Você acertou pra ela estar no chão e tudo mais. Doada pra caralho. Ela tomou um dano bom aqui. Eu sei, eu acho que depois dessa, ela nunca mais vai enfiar facas no... Bisturis no corpo dela, velho. É... Eu dou outro Evil Eye de defesa nela. Eu dou um Kerkle. Eu acho que você não pode. Deixa eu ver. Posso sim, eu passei na vontade, porra? Claro, eu tenho que fazer na vontade. Tem, tem. Eu digo que você não pode usar de novo mesmo o Hex nela. Pode. O Evil Eye pode. Não. O Evil Eye pode, cara. Tá aqui aberto. Beleza. Depois eu verifico. Mas eu acho que tá certo, gente. Pode sim. Beleza. Então você reduz a serrada de novo. Vou rolar Vue. Não passei. E continua com menos C.A. Beleza. Eluard. Então a Ember olha pra ela, encara ela e enche. É aquela batalha mental, cara. Ela tentando enfiar mentiras na sua cabeça. E a Ember tentando combater isso, enfiando perturbações na cabeça dela. E dando risada. Não tá aquela... Não é só você que sabe dar debuff, não. Eu vou atacar. Vai lá, é. Agora é pra mim. Você acertou. Causou 12, menos 5 de 7 de dano. Ela tá bem machucada. Ela tá bem machucada. Fez dela. Ela não. Não. Eu preciso. As verdades. Isso. Ela concentra. Ah, Caio. O eu que eu tenho que colar é antes ou depois do turno? É depois. No final do turno. Tá, eu vou rolar aqui. Não, eu tinha derrolado o meu também. Nossa senhora. Ela concentra. Não. Eu preciso colher as verdades. Não. Ela fecha os olhos assim. Não. Concentra-se. E desaparece. É que filho é da puta? O que foi isso? Exatamente. Ela teleportou. Tá. Ah, tá ligado, galera. Vambora. Agora é ativado. Tira o cara ali. É. Só explico pro... Ele tá acordado, né? Tá acordado e gritando, cara. Ah, ah, o que tá acontecendo aqui? O resto, sabe? Bota a mão no... Ah, foda-se. Ninguém tá escutando. Eu só falo... É... Somos seus aliados. Vamos tirar daqui. Mas precisamos que você finge que ele não precisa de nele enquanto a gente sai. Seus amigos já estão salvos. Rola... Ah, desesperado. São diplomas. Por via das dúvidas, desmaia ele. Não é o que eu tô pensando? Vai mesmo. Se eu sou chopinash, se não funcionar isso. Espera aí, eu vou dar um help. Calma aí, calma aí. 18, talvez 19. E o... O Ember vai dar um help, né? Vou tentar rolar por mim mesmo. Vai, vai que eu tiro melhor que você. Quanto tempo durou o Forbid Action? Forbid Action é do maluquinho só. Vai, 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 vai. Eu vou mandar ele calar a boca. Rola Intimidate, Dara. Rola Intimidate aí. Entendeu. Mas pra sempre ele, a gente vai começar, entendeu? Mas é, ele parece que acalmou depois com isso, né? Olhando pro 2 aí. Lembra que você tem uma coisa pra mostrar pra ele? O que? A espada. Ah, a espada do Octavius. É, tá comigo. Eu mostro a espada, tá vendo? E eu guardo a espada de novo. E se ele ficar quieto assim, ok, me tirando aqui, vamos embora do seu lugar terrível. Tá, finge que é um prisioneiro, cala a boca, caralho. Vambora. Você tava sendo torturado, é bom você fingir que tá desmaiado. Ok, joga pra trás. Ah, roga. Aí, então, você leva ele, cara. Eu jogo ele no ombro. Não faz isso, você não tá disfarçado de roga. Isso daí. Vai arrastando ele. Eu sou um humano mais forte, cara. Nem é só grandão. Vambora, bora, bora. Aí vocês estão saindo aqui, né? E vem aquele guarda lá. Olhando pra vocês com o prisioneiro. Caralho, o que vocês fizeram lá dentro? Ah, tivemos uma... Tivemos uma conversa com a sua capitã. Ela pediu pra não ser importunada pelas próximas horas. É realmente bom. Ela deve estar furiosa com isso. Vambora daqui logo, vai. Vambora. Vambora, vambora. Corre, corre, corre. Corre, porque eu não sei pra onde essa amiga até reportou, tá ligado? Então, né? A Bia até reportou pro lado de fora, tá ligado? Chamuscão. Tá, guarde. Tá, guarde. Vocês. Saem aqui, os três caras, né? Dois deles não sabem o que aconteceu, o outro sabe, né? Então, eles contaram pra eles. Eles colocam ele na carroça, amarram eles. E partem daqui, em direção... Não sei aonde. A gente vai deixar a carroça em algum lugar, na cidade, e vai pegar os túneis pelo escrito. Bem, em todo caso, eu acho que paramos por aqui. Com certeza. Eu passei na meia hora. Nós foram meia-noite, é 11h59. Eu queria, cara. Eu queria ter tentado com 10. Oi? Oi, Peppa. Peppa. Legal. Travou. Alô, estamos chovindo. A gente chove, cara. Acho que ele não... Bom, galera, eu vou indo nessa, que amanhã... Boa noite, gente. Bem. Boa noite. Boa noite, valeu pelo jogo. Bem. Boa noite. Valeu pelo jogo aí. Agradecer quem assistiu a gente, pela minha listinha aqui tem o Keroi Ken, o Gabriel, o Matheus, o Ruti, o Antrax, que embora seja ele que tinha acordado essa da manhã também, igual o Gnomo, Nova RPG, Phelps, Sinho Dias e Landy Cell. Valeu pra quem nos assistiu. Semana que vem tem Hells Vem, tem, desculpa, a Geodrigent, e continuamos essa aventura oportunamente. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Valeu.